Boa tarde, bem-vindos à segunda sessão de vídeo-pôster do Nono Cigabe. Nessa sessão, nós teremos 46 vídeo-pôster que serão apresentados. Esses vídeos terão duração de 3 minutos cada um e a ordem, se você quiser saber a ordem de apresentação, ela está lá no site, basta vocês acessarem lá para saber em que horário o trabalho de vocês vai ser apresentado ou o trabalho que vocês querem assistir e é muito importante que os autores permaneçam na sala durante as apresentações e um pouco depois, porque os avaliadores vão fazer perguntas, essas perguntas fazem parte da avaliação da apresentação e vão compor a média para a gente ranquear os trabalhos para premiar no último dia. Então, é importante que vocês estejam presentes, respondam as perguntas e quem quiser, estiver participando e ouvindo e quiser fazer pergunta também, fiquem bastante à vontade para interagir com os autores e eles vão estar lá para responder. E aí, os revisores que vão estar com vocês hoje são o doutor Gilson Leilopes dos Santos, doutor Alexandre Ferreira Lopes e doutora Juliane Alvim Miures de Azevedo. Então, fiquem atentos a esses nomes, porque eles que vão estar fazendo as perguntas para avaliar vocês. E, gente, só lembrando, as perguntas dos avaliadores são feitas através do chat, então vocês precisam responder no chat a pergunta deles, porque essa resposta sobre o painel de vocês, sobre o vídeo pôster de vocês, é que vai compor a nota final para vocês poderem concorrer na premiação, que vai ser no dia 12 de novembro, tá legal? Bom, gente, com relação à presença de vocês, para cada atividade está sendo gerado um link do Google Forms. Então, é só preencher esse link, esse formulário e você já vai ter a sua presença nessa atividade. Então, só lembrando de novo, para cada atividade é gerado um novo link, tá? E esse link vai aparecer durante o chat das atividades. Com relação ao concurso de fotos, foram escolhidas as dez melhores fotos que foram enviadas para a gente. Quem escolheu essas fotos foram fotógrafos profissionais. E agora é a vez de vocês escolherem a melhor foto, a foto que vai vencer o concurso de fotos ambientais. Vocês receberam por e-mail um link também do Google Forms, é só preencher e escolher a melhor foto. No nosso canal do YouTube vai ter também um vídeo referente a esse concurso de fotos e lá vocês podem ver melhor cada uma dessas fotos, porque elas vão passar individualizadas e aí vocês conseguem ver com mais detalhes qual é a foto que vocês preferem que ganhe o concurso. Então, eu espero que vocês aproveitem essa sessão de pôster, interajam com os autores, perguntem, tirem suas dúvidas e façam desse momento um momento interativo e enriquecedor para todos. E logo depois a gente vai ter ainda mais palestras. Então, fiquem ligados também. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, porque aí vocês vão ficar recebendo as notificações das atividades que vão estar passando. Então, todas as palestras e cada sessão de pôster também vai ficar disponível lá no canal. Então, é isso. Aproveitem bastante e até logo. Ô, Érica. E só para lembrar, no final da apresentação do vídeo post, dessa sessão, vai ter uma exposição de fotos que é sobre paisagens antrópicas, para vocês poderem relaxar um pouco entre as sessões. No final dessa sessão vai ter essa exposição, para vocês poderem relaxar, poder descansar um pouco a cabeça e aí começar. Um intervalinho aí, né? Um intervalinho entre uma atividade e outra para a gente não dispersar, né? Senão fica cansativo, mas acho que vocês vão gostar. E, por favor, gente, participem e perguntem. Essa é uma oportunidade para vocês participarem, para vocês aprenderem mais, tá? Isso aí. Olá, sou Laureano Lopes, sou doutorando em Química pela UF, fiz o trabalho em colaboração com Carlos Michel e Thaís. É o estudo da viscosidade cinemática de biodiesel, parte de óleo in natura e residual. Bom, viscosidade cinemática é uma propriedade que mede a resistência do fluido e é dado pelo padrão de qualidade através da NBR 10.444 no intervalo de 3 a 6 milímetros quadrados por segundo. Bom, os problemas, tanto para alta quanto para baixa viscosidade, interferem diretamente no funcionamento do motor. O objetivo do trabalho é analisar se o biodiesel se enquadra dentro do limite estabelecido pela ANP. Metodologia, foi usado o planejamento experimental 2ª e 3ª, utilizando como catalisador hidróxido de sódio 0.5,1,5, razão molar óleo-álcool e com uma mistura de óleo-álcool no percentual de 10,90, 20,80, 30,70 de etanol e metanol. O etanol já tem sua cadeia estruturada no país, dessa forma seria muito mais sustentável utilizar ele. Porém, tem que trabalhar com razões moleiras muito altas. Entretanto, o metanol dá melhores rendimentos, porém é muito tóxico e o país precisa importar esse produto. Ele não é emissivo na glicerina, o que melhora o processo de purificação. Bom, com base nos resultados, no óleo in natura e no óleo residual, no óleo in natura teve duas reprovações acima de 6 e no óleo residual, três reprovações acima de 6. Bom, os biodiesels, como está ali, os biodiesels de óleo vegetal in natura, com os parâmetros 0.5, 1 para 3, 10, 90, 30, 70, apresentou valores superiores do que foram reprovados. Não pode ser comercializado esse tipo de biodiesel, levando em consideração só esse padrão, só esse critério, na verdade. Os outros biodiesels, acima de 6, 0.5, 1 para 3, 10, 90 e 30, 70, também sofreram reprovações para óleo residual. Conclusão, se utilizasse o etanol com o óleo residual, teria um viés ambiental e seria muito melhor. Entretanto, no país é utilizado como solvente o metanol e o óleo de soja. Agradeço o nono simpósio de gestão pela oportunidade de estar apresentando e a UF por disponibilizar o laboratório. Macrofomino fazeolina frente ao óleo inicial de meantarvensis. Eu sou Ana Rosa Zé Figueiredo e vou apresentar o presente estudo. Introdução. Macrofomino fazeolina é um fitopatógeno habitante de solo que tem ampla distribuição geográfica. Ataca diversas espécies de plantas, ocasionando danos em suas raízes e caúlion. Pode ocasionar perdas econômicas graves. Há uma demanda crescente por novas terapias que promovam segurança alimentar e nutricional com substâncias mais eficazes e menos danosas, principalmente em sistemas orgânicos e agroecológicos. Entre os produtos naturais, tem-se os óleos essenciais, compostos aromáticos voláteis originados por meio do metabolismo secundário de plantas, com grande potencial de uso no controle de fitopatógenos. Diante essas observações, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade biofundicida do óleo essencial de mentarvensis em diferentes concentrações sobre o crescimento micelial de macrofomina fazeolina. No laboratório da Embrapa, foi feita a cromatografia gasosa e espectrometria de massas para a caracterização da composição química do óleo essencial. Para os bioensaios de avaliação do crescimento micelial, o óleo essencial sofreu uma diluição seriada. 40 microlitros de cada uma das diluições, mais os controles, foi depositada sobre BDA, a seguir espalhada com o auxílio de uma alça de Drigalski. O fungo macrofomina fazeolina foi inoculado no centro da placa, a partir de uma cultura de 15 dias de crescimento. Foi colocada a incubação a 27 graus e, após, realizadas as mensurações do crescimento micelial. A partir daí, foram calculadas a inibição do crescimento micelial e a taxa de crescimento micelial aos 3, 6 e 10 dias. Resultados da discussão A tabela apresenta os constituintes químicos principais caracterizados no óleo essencial de menta, sendo o mentol o seu constituinte majoritário. Inibição do crescimento micelial Na concentração de 3,2 microlitros, foi alcançada um pouco mais de 35% de inibição. Já a partir de 6,4 microlitros, foi alcançada uma inibição total do crescimento micelial. A taxa de crescimento micelial em concentrações abaixo de 1,6 microlitros foi comparada ao controle. Já acima de 6,4 microlitros, teve uma ação fungicida. Conclusão Os resultados demonstraram que o óleo essencial de menta-arvente foi eficaz na inibição do crescimento micelial de macroformina faseulina in vitro, demonstrando seu potencial fungicida. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina Santos-Cibero Lima e hoje eu vim tratar do artigo Como as cionobactérias vêm sendo utilizadas em pesquisas ambientais no Brasil. Esse artigo foi feito em colaboração com Cris Silva e Gabriel Souza. As cionobactérias são organismos procariontes, fotocetizantes e cosmopolitas. Compla variedade de espécies e estes são considerados promissores em diversas aplicações biotecnológicas. Isso por causa do seu alto valor nutricional e sua importância econômica, com a fabricação de produtos farmacêuticos e biofertilizantes, além da utilização destas no tratamento de efluentes. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática dos estudos que abordam a utilização das cionobactérias na microbiologia ambiental e biotecnologia no Brasil. A metodologia utilizada foi a pesquisa do termo Cyanobacteria asterisco na plataforma Cielo, com restrição para os estudos realizados no Brasil. Houveram também outros critérios de exclusão, como artigos que tratam das toxinas de cionobactérias que fizeram inventários de espécies ou estudos de estrutura da comunidade fitoplanctônica. No total, foram registrados 280 artigos, sendo apenas 20 destes relevantes a este trabalho. A maioria dos estudos foram realizados na região sudeste, seguidas da região sul. O tipo de trabalho incluído nesse estudo foram estudos de cultivo, estudos de efeito da cionobactéria sobre organismos ou produtos, tratamento de efluentes ou efeitos tóxicos sobre as cionobactérias ou a tolerância das cionobactérias. As duas cepas mais utilizadas nos estudos foram a spirulina platensis e a formidium homitonale, isso porque elas possuem um alto valor proteico e elas são utilizadas na produção de biodiesel, respectivamente. Durante a revisão sistemática, foram observados, dentre outros, os seguintes estudos. Estudos de análise dos fatores abióticos e fontes alternativas de carbono no desenvolvimento de diversas cepas, a utilização de subprodutos como biocombustíveis, de degradação de tintura de indústrias têxteis, cionobactérias como indicadores de qualidade de água e efeitos sobre efeitos de inibição do crescimento de outros organismos patogênicos. Como conclusão, foi possível observar uma ampla aplicabilidade das cionobactérias na biotecnologia ambiental. Estes são organismos versáteis e são responsáveis por muitos serviços ecossistêmicos, porém, são pouco estudadas. Por fim, recomenda-se estudos que utilizam em outras plataformas de pesquisa para ampliar a análise e obter dados mais robustos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Camila Tavares e o título do meu trabalho é Diversidade de Borboletas, Lepidóptera e em Fragmento Urbano de Restinga. Bom, as mudanças climáticas globais, juntamente com o processo de fragmentação de hábitats que vem ocorrido de maneira acelerada nos últimos anos, vem trazendo uma redução drástica da biodiversidade, o que inclui a fauna de borboletas. Dentre as citofisionomias da Mata Atlântica, nós temos as áreas de restinga, que são entre as mais ameaçadas por se localizar na região litorânea, o que acaba aumentando a densidade demográfica. Mas mesmo estando entre as mais ameaçadas, as áreas de restinga são as que possuem menor acúmulo de informações em termos de biodiversidade. Então, levando-se em consideração, o nosso objetivo foi inventariar a fauna de borboletas de uma área de restinga, que foi o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto, localizado no município de Macaé, e avaliar se a riqueza e a abundância respondem às variações sazonais climáticas das estações secas e chuvosas. Para isso, nós realizamos dez amostragens entre os anos de 2019 e 2020, utilizando a rede entomológica. Os espécimes coletados foram colocados em galopes de papel e levados ao NUPEN, que é o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ Macaé, onde foram montados e identificados. Nós amostramos 236 espécimes identificadas em 40 espécies e 8 famílias, sendo que a família Ninfaride foi que apresentou maior riqueza e abundância, com 130 indivíduos e 18 espécies. Observamos também uma alta frequência populacional de algumas espécies, como por exemplo, helicônio sara, ásia monur, cidria ziúlia, e isso se deve por serem espécies que são tolerantes a perturbações ambientais e também se alimentam de plantas que são comuns em ambientes urbanos. Observamos uma distribuição temporal para as borboletas com pico de abundância entre a estação seca, podemos ver os gráficos A e B, e esse resultado pode ser entendido como uma estratégia de fuga de inimigos naturais, uma vez que a estação chuvosa aumenta a disponibilidade de recurso e, concomitantemente, a predação e o parasitismo nos juvenis. Com a quantidade de espécies que encontramos nessa restinga, sendo uma restinga muito pequena, que tem 32 hectares, nós inferimos que os fragmentos urbanos, independente do tamanho, eles podem servir de refúgio para muitas espécies de borboletas, uma vez que elas estão cercadas pela urbanização, então encontram abrigo nesses fragmentos, e esse trabalho gerou uma lista preliminar de espécies com distribuição temporal ao longo do ano, e esse dado é um dado importante sobre a diversidade de borboletas em fragmentos de restinga e pode fornecer subsídios para a conservação desses ambientes, principalmente a restinga do Barreto, que é uma área que não tem estudos com a fauna de Lepidóptero. Obrigada pela atenção. Boa tarde, meu nome é Matheus de Carvalho Queiroz, engenheiro ambiental da Simbiose, e vou apresentar o trabalho Análise Espaço Temporal da Cobertura Vegetal por meio de NDVI no município de Atibaia, São Paulo, produzido em conjunto com Vinícius Desorce. Data da fragmentação florestal da Mata Atlântica, principalmente pela expansão urbana e os incêndios florestais, buscou-se a gestão do território através do sistema de formação geográfica, por meio do índice de vegetação da diferença normalizada NDVI. Assim, o objetivo do trabalho é realizar uma análise espaço-temporal da cobertura vegetal do município de Atibaia, São Paulo, para os anos de 2017, 2018 e 2019. A Atibaia é uma instância hidromineral que possui um território de aproximadamente 48 mil hectares. Está inserido na Mata Atlântica, com predomínio de floresta ombrófila densa montana, com pequenas manchas de floresta estacional semidecida e clima com chuvas concentradas entre novembro e março. Destacam-se no município cinco unidades de conservação públicas, entre estaduais e municipais. O índice de cobertura NDVI foi calculado pela fórmula de Rousseau, utilizando imagens obtidas por meio do Unit States Geological Service e as reflectâncias da banda do infravermelho próximo e vermelho. Os resultados encontrados corroboram com o considerado por Eduardo e Silva, variando em média de menos 0,3778 e 0,3114, com destaque para a vegetação aberta, que foi o uso mais representativo com área média de 35,22% do território. A análise dos índices pluviométricos dos anos em estudo e seus anteriores demonstrou a cobertura, que a cobertura de 2017 se destacou devido ao alto acúmulo no ano de 2016, como mostrado pela figura 1, figura 2 de 2018 e a cobertura de 2019, onde é possível observar da zona sudoeste que a vegetação não varia, tanto devido às unidades de conservação que se concentram nessa área. Em contrapartida, o resto do município possui fragmentação devido a mosaicos de áreas rurais. Portanto, por meio do estudo, foi possível avaliar a cobertura vegetal e a influência da sazonalidade, onde os dados gerados serviram para calibrar e embasar novos estudos para a quantificação espacial da biomassa e estoque de carbono florestal, demonstrando assim a importância da avaliação de fragmentos e áreas protegidas para a construção de políticas públicas e práticas conservacionistas no município de Atibaia, São Paulo. Essas foram as referências. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Diego, eu sou mestre em zoologia, com ênfase em biogeografia pela Unesp do campus de Botucatu, e hoje eu venho apresentar para vocês um trabalho que surgiu em paralelo com a minha dissertação de mestrado, entre 2018 e 2020, em que nós estamos tentando analisar e compreender qual é a atual situação de proteção das espécies de mariposas da família esfinge. Bom, a Mata Atlântica é um bioma que tem sido alvo de um longo histórico de desmatamento e atualmente restam apenas 28% da sua cobertura original. Então, devido ao seu alto histórico de desmatamento e à sua grande quantidade de espécies endêmicas, a Mata Atlântica foi eleita como um dos 25 hotspots mundiais como prioridade de conservação ambiental. Entretanto, essa ação antrópica ainda continuou muito intensiva, o que gera o declínio de populações dos animais. Para os Lepidópteros, esse grupo de invertebrados apresentou uma taxa anual de diminuição populacional de 1,8% de todas as espécies. Dentro dos Lepidópteros, encontram a família esfinge, que eles se destacam como importantes componentes bióticos desse bioma, prestando serviço de polinização a diversas espécies vegetais. Então, apesar dessa reconhecida diversidade e da sua importância ecológica, o padrão de riqueza, distribuição e o padrão de proteção em áreas de unidade de conservação ainda continua pobremente estudado para as diferentes fitofisionomias que compõem o bioma. Então, nosso objetivo foi identificar, através da modelagem de nicho, áreas de alta riqueza de espécies e entender qual é o potencial de proteção que essas espécies estão apresentando dentro da Mata Atlântica. Para todas essas análises, nós utilizamos o R e o georreferenciamento usamos o ArcGIS. Bom, os resultados principais e preliminares mostram que somente 7,11% da total distribuição dos esfingidos na Mata Atlântica encontram-se protegidas, 93% estando desprotegidas. As áreas mais próximas da costa, que são as áreas de floresta umbrófila densa, são as áreas que apresentam a maior riqueza de espécies. E o gráfico à esquerda, ele demonstra que as espécies com menor área de distribuição potencial apresentaram a menor taxa de proteção. Então, essas espécies mais raras ou com uma menor distribuição potencial estão sendo menos protegidas, sabe? E concluímos que a análise da distribuição potencial das espécies, ela colabora para entender o quanto protegidas ou não estão as espécies, auxiliando em futuros projetos de preservação, até mesmo a construção mais eficiente de áreas de proteção ambiental para as espécies com distribuição. Oi, eu me chamo Júlia Martins e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Conhecimento Atual sobre as formigas cortadeiras, técnicas de manejo, espécies vegetais atacadas e funções ecológicas. As formigas cortadeiras, elas compreendem os gêneros acromirrexiatos e esses dois gêneros pertencem à subtributina. As formigas pertencentes a essa subtribo são conhecidas como as formigas cultivadoras de fungos e no caso das cortadeiras, esses fungos vão ser cultivados através de material fresco coletado por elas. Esse fato está diretamente relacionado com a elevada importância econômica que elas possuem em território nacional. Uma característica marcante desses dois gêneros são esses espinhos, onde as atas apresentam 3 e as acromígicas 4 e o objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento de informações existentes sobre os danos causados por essas formigas, as espécies vegetais que são afetadas por elas, as possíveis técnicas de manejo e também as suas possíveis funções ecológicas. Esse trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica e o material foi obtido em websites como o Google Acadêmicos, Copo, Cielo e o periódico Capes. Através desse material coletado, então, foi possível observar que as saúdas de finquins causam danos muito significativos a variadas culturas e elas também podem ocasionar desfolhas em plantas com variadas idades. Algumas espécies atacadas por essas formigas são o agudoeiro, o persegueiro, a macieira, a goiabeira, entre as outras que estão citadas aqui nesse slide. Algumas estratégias de manejo que podem ser utilizadas são o controle mecânico, onde pode ocorrer a escavação do formigueiro e morte da rainha, o controle cultural que pode ser realizado através de plantas atraentes ou alimentos alternativos, o biológico que pode ser realizado com inimigos naturais ou fungos entomopatogênicos, o controle químico que pode ser realizado através de iscas granuladas e o manejo e controle químico caseiro que pode ser realizado através do extrato de arruda. Alguns autores observaram espécies de atas e acromírmics removendo sementes de algumas plantas, então elas podem atuar como dispersora de sementes. Outras funções que elas podem desempenhar também são a influência sobre as características do solo e comunidade de plantas e a ciclagem de nutrientes. Alguns autores observaram também que vegetações que crescem em cima dos ninhos dessas formigas se desenvolvem melhor. Então, através desse trabalho foi possível concluir que, apesar de que elas tenham danos muito significativos a vegetações, é muito necessário conhecer sobre as funções ecológicas que essas formigas exercem, uma vez que elas podem ser muito importantes para a dispersão de sementes e para a ciclagem de nutrientes, por exemplo. Essas formigas, não só essas, como as formigas no geral, elas podem ser utilizadas como bioindicadoras, uma vez que elas são muito sensíveis a impactos causados ao meio e elas também são baratas para a realização desse tipo de trabalho. Algumas referências utilizadas para a realização desse trabalho, muito obrigada. Olá, eu vou apresentar um trabalho, um novo simpósio de gestão ambiental e biodiversidade. Eu sou Alexandre Barreto Góes, doutorando em Economia do Meio Ambiente na UNB e professor do Núcleo de Educação à Distância do UNICEUB. Esse trabalho foi feito juntamente com Jorge Madeira Nogueira, professor titular da Universidade de Brasília. O título deste trabalho é o produto interno verde como instrumento de quantificação da diversidade ecológica no Brasil. Esse trabalho aborda uma preocupação recente, que é o cálculo do produto interno verde, PIVE, indicador que deve instrumentalizar a quantificação monetária da diversidade ecológica e da qualidade dos recursos ambientais no Brasil. O PIVE é um novo indicador ambiental que refletirá o patrimônio ecológico nacional, obrigatório por lei e foi atribuído ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Neste trabalho, realiza-se uma revisão crítica da literatura, que analisa a implantação e o cálculo do PIVE. De forma complementar, foram contempladas as seguintes etapas. Sistematização dos estudos realizados sobre as dimensões desse indicador e dos benefícios gerados com a gestão do capital natural brasileiro por meio do registro do patrimônio ecológico nacional. Na busca dos estudos, foram consultados as bases Cicielo, Escopos e Periódicos. Nelas foram encontrados apenas dois artigos. Desses, só um abordava aspectos relacionados ao PIVE no Brasil. Dessa forma, outras buscas foram efetuadas em sítios de eventos e premiações científicas, sendo obtidos mais três artigos. No sítio da premiação do Serviço Florestal Brasileiro, identificamos artigos premiados nas edições de número 3, 4 e 6, que tratam do tema específico produto interno bruto PIB verde. Tanto os resultados quantitativos quanto a análise e conteúdo dos estudos evidenciam que a pesquisa sobre o PIB no Brasil é ainda muito incipiente e com limitada profundidade analítica, em especial os artigos sobre quantificação do valor de florestas, que trazem argumentos diferenciados, como por exemplo, a adoção de metodologias distintas, como as contas satélites do modelo marco central da ONU e da MIP. Assim, conclui-se que as contas econômicas ambientais constituem-se na base estrutural do desenvolvimento do cálculo do PIB no Brasil, sendo necessárias medidas para que se tenha um corpo técnico preparado para sistematizar dados que subsidiem cada setor, como água, floresta e energia. Além disso, para a quantificação da diversidade ecológica nacional, será necessária a utilização de métodos de valoração econômica ambiental, com o propósito de evidenciar os fluxos e os estoques do capital natural disponibilizado pelos ecossistemas. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Olá, me chamo Eduardo Lipserruaro e hoje venho apresentar o trabalho sobre a diversidade e a dinâmica populacional de percevejos e inimigos naturais na cultura da alfata em São Lisgonzaca, Rio Grande do Sul. A cultura da alfata ocupa no noroeste gaúcho 2.915 hectares. Destas, 880 hectares estão no município de São Lisgonzaca. Com hábito semiterene, esta cultura possui boa palatabilidade, alta produtividade e alto valor nutricional. Dentre as suas principais pragas estão os pulgões, as tripes e os percevejos. Sendo as espécies Nisara virídua, Desodoros fildini e Augusto zeros, os maiores causadores de danos em grãos e vagens na cultura da soja, qual ocupa 70% da área agricultável, gerando uma produção de 266 mil toneladas, conferindo ao município de São Lisgonzaca o 12º lugar no reino de municípios mais produtores do grão no sul do país. Desta forma, tivemos como objetivo avaliar a alfata como hospedeira de artrópodes de interesse para a soja. Para isso, realizamos coletas semanais no período de julho de 2019 a junho de 2020. Com o auxílio de uma rede de variduras, realizou-se as coletas, sendo os insetos coletados, armazenados em Augusto 70 para posterior identificação. Foram encontradas três principais espécies de perseguidos causadores de danos para a cultura da soja, sendo o Nisara virídua, Desodoros fildini e Augusto zeros, bem como quatro espécies secundárias, sendo elas os de Xalops furcados, Chinabin, Piticorns, Tianto preditor e Adesme de Tabuca. O aumento populacional ocorreu a partir do mês de setembro, alcançando o seu pico no mês de março, mesmo em que ocorre a colheita da soja. Desta forma, os insetos presentes nestas lavouras migram para lavouras hospedeiras, como a alfata. Foram também encontrados diversos inimigos naturais, sendo eles o Instaclient, 4 Braclanti, 14 Cerfid, 19 Neuróptero, 20 Arleni, 127 Coccinelli e 259 Creadulidade. Estes são importantes no controle biológico de pulgões, lagartas e também são parasitoides, de ovos de percevejos. Portanto, apesar do alfata ser uma hospedeira alternativa e multiplicadora de percevejos, esta também contribui como abril de inimigos naturais e deve ser estudada seguente os consorciados para o controle biológico conservativo. Muito obrigada! Olá, meu nome é Patrícia, eu sou graduada em Ciências Naturais pela Universidade Federal Fluminense, que fica localizada em Santo Antônio de Pá, do interior do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que foi elaborado juntamente com o professor e doutor André Luiz Bones, que foi o levantamento florístico de plantas vasculares com rápido epístico na área urbana do município de Santo Antônio de Pá. O nosso trabalho, ele teve como objetivo registrar riqueza e composição dos epísticos em sete sítios urbanos do município de Santo Antônio de Pá. Para este estudo, foram consideradas apenas floróticos plantados, que não têm um sítio probado recentemente e que ficam localizados na área urbana da sede do município, como em praças, alamedas e ruas. Também foram feitas visitas de campos, que foram realizadas em sete sítios, em diferentes pontos da cidade, e a identificação botânica das espécies foram feitas por comparação de registros fotográficos e da descrição botânica, encontrados em sites oficiais, especializados e também em livros. Essa foto é uma foto do Google Antônio, é uma foto que mostra um pouquinho da localização dos sítios de coletas. Aqui, como vocês podem ver, em diferentes pontos da cidade, somente na área urbana do município. Nós tivemos como resultado um total de sete espécies agrupadas em sete gêneros, de cinco famílias, sendo cinco angiospermas agrupadas em três famílias e duas pteridóficas agrupadas em duas famílias. As angiospermas são uma arácea, três bromeliácea e uma cactácea. As pteridóficas são uma blequinácea e uma colifodiácea. Essas aqui são as espécies que nós encontramos em algumas das fotos. Essas duas aqui são as pteridóficas e as demais são as angiospermas. Analisando os dados dessa pesquisa, foi possível compreender um pouco mais a composição da flora epífrica do município de São Paulo de Pábia. E apesar da área estudada apresentar similaridade de espécies epífricas em quase todo o sítio de coleta, notou-se que a flora da cidade apresenta uma baixa riqueza de espécies por se tratar de uma área urbana, onde algumas espécies epífricas enfrentam amplas limitações para se desenvolver. Mas, por outro lado, acredita-se que as espécies catalogadas ocorreram devido à sua proximidade ao rio que corta a cidade e à proximidade a áreas de florestas nativas. E aí, gente? Me chamo André Almeida Alves. Sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia no Museu Nacional. E vou falar para vocês sobre novos registros de ocorrência de tricóptero e insecta para o estado de Minas Gerais, Brasil. Os tricópteros parecem com as mariposas, no entanto, eles apresentam cerdas nas asas e daí, desde o nome da ordem, tricóptero, o aparelho bucal é atrofiado e as larvas e pulpas vivem nos ambientes aquáticos e, por conta de não tolerarem a presença de poluentes nos rios e nos córregos, elas são consideradas indicadoras da qualidade desses ambientes. No mundo, são conhecidas cerca de 16 mil espécies, 830 delas são registradas no Brasil e Minas Gerais é o estado com maior número de espécies registradas, com 220. A área foca desse estudo foi a Serra do Spor. Aqui nesse mapa, vocês podem perceber as quatro unidades de conservação que foram mostradas e é uma área muito importante porque atua como transição entre Serrado e Mata Atlântica, além de ser limite entre bacias hidrográficas. Os tricópteros foram coletados com armadilhas de pano branco e armadilhas de Pensilvânia. Também foram utilizadas armadilhas de interceptação de voo, como armadilhas de Malese, e métodos manuais também foram empregados, como as redes entomológicas. Então, até agora, nós temos 9.700 indivíduos adultos coletados. Desses, 3.600 já foram identificados até a espécie e, unindo os dados da literatura com os dados dessa coleta, desse projeto, nós temos 12 famílias, 32 gêneros e 90 espécies registradas para a Serra do Spor. Então, a gente pode perceber que com apenas 38% dos indivíduos identificados até a espécie, foi possível realizar 19 novos registros para o Estado de Minas Gerais. E alguns desses registros são muito importantes, como vocês podem perceber agora. Os trotinóides santos do monte, por exemplo, ele ocorria no Estado do Rio de Janeiro, bem distribuído, no Estado de São Paulo e no Paraná. A enotina longa espina também ocorria no Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Espírito Santo. E, exceto Martínez, ocorria anteriormente apenas na Bahia. E uma coisa que todas elas têm em comum é o bioma de ocorrência. Todas elas ocorriam apenas na Mata Atlântica e agora, pela primeira vez, estão sendo reportadas para o bioma do Cerrado, de acordo com os limites propostos pelo IBGE no ano passado. Então, isso reforça que a área realmente é uma importante zona de transição entre esses dois biomas que são tão ameaçados, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. E, além de diminuir o déficit de conhecimento acerca da distribuição das espécies no Estado e no Brasil, esses registros nos ajudam a subsidiar políticas de manejo de conservação, além de permitir ações de recuperação de áreas degradadas por ação antrópica e em casos de desastres ambientais. Então, eu gostaria de agradecer ao CNPq e à Capes pelo financiamento, aos meus laboratórios e ao PPGISO pelo apoio ao IEF e ao ICMBio pelas autorizações de coleta. E a você que ficou me assistindo, muito obrigada. Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues de Oliveira Ramos e eu vim apresentar o trabalho em titulado Riqueza, Diversidade e Abundância de Amébas Testáceas em dois pontos do reservatório de Ribeirão das Lages, no Rio de Janeiro. Primeiro, o que são amébas testáceas? Amébas testáceas ou tecamébas são protozoários de vida livre, ou seja, não causam patologia aos seres humanos, que possuem como característica principal a presença de uma carapaça protetora, na qual a améba está inserida. A essa carapaça é dado o nome de teca. Esses organismos são presentes em uma infinidade de ambientes de água doce, ambientes com características tanto lênticas quanto lóticas. Ambientes lênticos são aqueles onde não há correnteza, então, por exemplo, um lago. E ambiente lógico é aquele em que há correnteza, então, por exemplo, um rio. Dentre os ambientes onde elas podem estar estão os reservatórios. Reservatórios são ambientes artificiais, resultados da barragem de um rio. Então, por isso, esses reservatórios têm características análogas a rios e a lagos. Estudos com a comunidade de Itacameba em reservatórios são muito escassos, especialmente para o estado do Rio de Janeiro. Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a diversidade, a riqueza e abundância em ambas textas em dois pontos com características hidrológicas distintas, localizados no reservatório de Ribeirão das Vagens, no estado do Rio de Janeiro. Para isso, foram eleitos dois pontos, o ponto L1 e o ponto L4, sendo o ponto L1 lótico, com 2,5 metros de profundidade e característica fluvial, e o ponto L4 lente, com 40 metros de profundidade e característica lacustra. As amostragens foram feitas com a filtragem de 20 litros de água superficial no ano de 2002. Foram analisadas 10 amostras para cada ponto, com 3 subamostragens cada. Essas amostragens foram processadas em microscópio óptico e, posteriormente, foram feitas as análises de riqueza, diversidade e abundância para o grupo. Encontrou-se como resultado 46 taxons no total das duas localidades, com maior abundância, maior riqueza e maior diversidade para o ponto L1. Esse resultado era esperado, uma vez que os pontos Lóticos são considerados mais propícios para a vida de Tecamedos. Esses foram os três gêneros encontrados concomitantemente nas duas localidades e esse é um resultado esperado porque esses gêneros são os mais comumente encontrados no plâncton de água doce brasileiro. A maior riqueza pode ser relacionada à maior velocidade de corrente encontrada em pontos Lóticos, porque dessa forma alavaria-se a vegetação marginal e promoveria-se a ressuspensão de organismos do sedimento. Em contrapartida, a maior profundidade e característica lacustra do ponto L4 poderia dificultar a presença de espécies não-acidentais e, de fato, nesse ponto não foram encontradas espécies que não foram consideradas não-acidentais. Dessa forma, conclui-se que há, sim, uma diferença em relação à riqueza, à diversidade e à abundância de amebas testáceas em pontos que possuem características hidrológicas distintas. E é isso, agradeço pela atenção e eu gostaria de sugerir que todos aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre Tecameba seguirem o nosso Instagram, arroba Tecalá, a gente sempre posta por lá. Olá a todos e todas, meu nome é Gabriel Guimarães e, juntamente com o professor André Felipe Nunes Freitas, somos autores do trabalho intitulado Diversidade de Bromeliácea nas Unidades de Conservação Estaduais e Federais do Estado do Rio de Janeiro. A família Bromeliácea apresenta cerca de 3.300 espécies conhecidas, sendo uma das famílias de maior importância para a floresta atlântica, apresentando também um elevado endemismo e uma ampla interação com a fauna. De tal forma, o presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de Bromeliácea nas Unidades de Conservação Estaduais e Federais sobre Domínio e Gestão Pública e avaliar as ações quanto à riqueza e o número de espécies endêmicas. Foram consultadas algumas plataformas e bancos de dados digitais, como o Jabote e o Species Links. Com a abuteção da listagem de espécies, cada espécie individualmente foi submetida à flora do Brasil em 2020 para que fosse possível obter algumas informações a respeito delas, como hábito de vida, padrão fritogeográfico, entre outras informações. Além dos bancos de dados digitais, foram consultadas outras bibliografias referentes a levantamentos florísticos localizados dentro dessas unidades de conservação. Foram localizadas 40 unidades de conservação dentro das estaduais e federais, 26 de proteção integral e 14 de uso sustentável. Foram levantadas 249 espécies pertencentes a 23 gêneros. O número de espécies levantadas representa 78% das espécies ocorrentes no estado do Rio de Janeiro, 27% das espécies ocorrentes em floresta atlântica e representa 18% das espécies ocorrentes em território nacional. 22% das espécies levantadas são endêmicas do estado do Rio de Janeiro, 86% das espécies levantadas são endêmicas de floresta atlântica e 92% das espécies levantadas são endêmicas do Brasil. E o gênero mais representativo foi o gênero vrícia, 27 espécies são consideradas em perigo, 11 espécies consideradas como criticamente em perigo, 10 espécies apresentam deficiências de dados e 7 espécies são consideradas vulneráveis. 78% das espécies apresentam hábito epifítico, sendo 88 espécies exclusivamente epífitas. Foi constatado que o Parque Nacional Serra dos Órgãos apresenta a maior riqueza de espécies, onde também o Parque Estadual de Três Picos apresenta o maior número de espécies endêmicas e o Parque Estadual de Desengano apresenta a maior concentração de espécies ameaçadas. Além do seu elevado endemismo e ameaça em floresta atlântica, torna-se necessário maiores estudos que adaliem os estados das populações, em especial daquelas espécies que apresentam algum grau de ameaça. Além disso, se faz necessário maior levantamento florístico nas unidades de conservação que apresentaram menores ocorrentes para a família Bromeliace. Muito obrigado a todos! Boa tarde, meu nome é Eduardo Dalfarra e vou apresentar o trabalho em conjunto com o professor Felipe Amorim, intitulado Como a Especialização Funcional Torna uma Espécie Esfingófila de Cerrado Ecologicamente Generonista. Mariposas da família Esfíngides são polinizadoras noturnas muito eficientes e classicamente conhecidas por coletar néctar com suas línguas compridas em pleno voo. Suas interações com flores são exemplos clássicos para especializações extremas e até mesmo com ilustração de pressupostas com evoluções. Porém, flores extremamente especializadas só podem ser acessadas por poucas mariposas com propósitos extremos, que, por sua vez, podem acessar quaisquer flores durante a noite. Uma dessas espécies especialistas é a tocoiana formosa, que possui flores tubulares longas e finas e um complicado sistema de autoincompatibilidade, tornando-a totalmente dependente dessas mariposas para sua reprodução. O interessante é que, ao contrário de espécies extremamente especialistas, essa espécie ocorre em todo o cerrado e tem elevado o sucesso reprodutivo. Este trabalho teve como objetivo identificar os polinizadores de tocoiana formosa e analisar a especialização de suas interações. Nós realizamos o levantamento de cingidos em seis áreas de cerrado a partir de armadilhas luminosas. As mariposas foram devidamente coletadas e seu corpo probóscite foram verificados para encontrar pólen da planta de interesse. Para análise das interações, nós construímos uma matriz de frequências com os dados de interações de todas as mariposas e plantas coletadas em Uberlândia e Minas Gerais. Nós identificamos oito espécies polinizadoras de tocoiana, todas de propósito de longa, sendo agrocingulata, manduca rústica e manduca papos, as mais comuns. Tocoiana formosa apresenta uma especialização moderada dentro de uma rede generalista, onde a maior parte das espécies interagem entre si. Esta rede também é modular, sendo que as espécies podem ser encaixadas em módulos de similaridade. Em seu módulo, tocoiana formosa se comporta como um hub, atuando como uma régua que se conecta diretamente com todas as mariposas em seu módulo, e diretamente com as outras espécies vegetais. Importante notar que tocoiana formosa agrupa em seu módulo todas as suas polinizadoras linguarudas, e também as outras espécies de plantas especializadas da comunidade. Mesmo sendo tão especialista, tocoiana formosa é ecologicamente generalista, sendo polinizada por um grupo funcional de outras espécies de mariposas, que também atua como importante para visitantes florais na comunidade. Assim, tocoiana formosa oferece um nicho privado com recurso em abundância para essas espécies e se torna um importante recurso para essas importantes mariposas. Concluindo, tocoiana formosa é um importante nicho privado para mariposas de língua longa, e pode ser considerada uma espécie-chave para o seado e para a manutenção de polinizadores que possuem um importante papel na polinização de outras espécies vegetais. Muito obrigado. Olá, me chamo Michel Rodrigues, sou aluno do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da ONG Jorge, orientado pela professora e coordenadora do curso, a doutora Camila Magalhães Pigoso. Irei apresentar sobre a dipterofauna visitante floral e as espécies visitadas da reamunicência urbana de Mata Atlântica no entorno do Monumento da Pedra de Xangô, Cajazeira, Salvador, Bahia. No presente estudo foram coletados 155 indivíduos da dipterofauna, tendo como três meses com maior abundância, junho, setembro e outubro, em três meses com menor abundância, julho, agosto e fevereiro. Sobre a fauna visitante, o destaque vai para duas espécies, em primeira a popota furcata com 88 indivíduos, seguindo pela maior da enquestres com 34 indivíduos, ambas as espécies da família Sifte, e conforme a rua da popota furcata provavelmente ocupa uma posição elevada nas relações de dominância entre as espécies da família. Sobre a flora visitada, o destaque vai para três espécies vegetais, com 48% a melapode de biricato, com 18% das visitas a regato com isoides, com 9% das visitas a titônia de versifolha. Sobre a flora visitada, foram 14 espécies vegetais de 11 gêneros, 6 famílias botânicas sendo visitadas, e o destaque vai para a família Xterácea, com o maior número de visitas correspondentes a 75%, e acredita-se que a diferença na frequência e abundância dessas visitas se deve à morfologia floral, com formas florais mais simples, facilitando o acesso aos recursos florais, e o formato da propósite e do labelo das espécies visitantes, que podem ser um fator importante no seu hábito forragiador, e a abundância da família na área. Sobre a variação temporal da flora visitante, nos meses mais chuvosos houve uma menor abundância dessas moscas. Os fatores tais como a temperatura, a umidade e a precipitação, isto é, o tempo e o clima são os que mais influenciam no seu desenvolvimento, por serem setos ectodérmicos, só para a influência direta dos fatores climáticos. Por fim, conclui-se que as espécies de Xterácea são importantes na manutenção da comunidade díptera, visto que possuem grande quantidade de flores e disponibilidade de recursos alimentares abundantes, e na área de estudo está sendo constantemente desmatada e recentemente utilizada para a construção de casas. Portanto, as estimativas de que as espécies de SIFT a serem reconhecidas na área de estudo podem se tornar nulas com o passar dos anos, pois como foi observada a partir das amostragens, a redução do número de espécies coletadas é bastante significativa, embora com condições climáticas adversas, tornando-se dessa maneira primordiais os levantamentos e identificação dos polinizadores e plantas diárias como a de Mata Atlântica, que estão em perigo de desaparecer. Olá, meu nome é Ana Carolina e Ramos Abdo, hoje eu apresento o trabalho de Geologia e Educação Ambiental para o público mais na área do Governador. Introdução A ocupação da área do Governador ocorreu de forma desordenada e irregular, e teve como consequência o comprometimento dos ecossistemas, a poluição das praias, os ateus indiscriminados da orla e o déficit expressivo de áreas de lazer ao ar livre. Portanto, se faz necessário o processo educativo para conduzir a população a um saber ambiental, destacando os benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Objetivo O objetivo principal é capacitar e informar os indivíduos para perceber os riscos socioambientais e promover o envolvimento do público com iniciativas que propiciam o desenvolvimento da consciência ambiental, mostrando à população a modificação da paisagem com a ocupação humana na ilha, e como essa alterou a geologia, e como a ocupação desordenada contribuiu para a poluição do meio ambiente. Materiais e métodos A primeira parte foi feito o levantamento de bibliográficos sobre a área de estudo voltada para o impacto dos desgastres sobre a natureza. Alteração da paisagem geológica e do discurso dos rios ocasionado pelo crescimento populacional. A importância das zonas verdes, geologia, história local, reciclagem e artesanato. Na segunda parte foi elaborado um oficino com conteúdo voltado para o público macho, usando um poste com conteúdo pesquisado e demonstração de artesanato com garrafas PET, e um questionário para avaliar o conhecimento dos participantes. Resultados de inscrição A maior concentração da população da ilha do Governador acontece na fração leste, correspondendo a áreas de povoamentos mais antigos, onde encontrava condições para favorecer esse estabelecimento da vida humana. A ocupação da Paixa Oeste foi uma painada, sendo ocupado por um aeroporto internacional e a base militar. O público-alvo foi um indivíduo de 150 anos devido a essa participação junto à sociedade, pois já possui algum conhecimento, experiência e sabedoria. Geralmente são mais participativos dentro de casa e críticos, sendo assim um legado para jovens. A atividade foi feita em dois dias, na pista de patins do Corredor Desportivo do Moneró. No posto ilustrativo foram apresentadas a geologia, a história, o ambiente de maguesal, o característico da região, a educação ambiental, as praias, as formas de preservação. Houve no final algumas dúvidas que foram sanadas pela nossa equipe, e após foram demonstrados artesanatos com garrafas PET e distribuídas mudas oferecidas pelo horto da UFRJ. Conclusão A oficina teve o papel de contribuir na reflexão de comportamento de cada indivíduo e da promoção do desenvolvimento sustentável, além de ajudar a disseminar a conscientização da educação ambiental e dos seus ambientes de convívio social e disseminar o conhecimento científico relacionado à geologia. Em relatos de alguns participantes, apesar de terem consciência sobre a importância do meio ambiente, admitiram a falta de alguma atitude mais enérgica na contribuição para a preservação e conservação do ambiente e acharam importante o papel da reciclagem. Conclui-se, por fim, que as ações de educação ambiental vão, além das salas de aula, aos mais variados públicos, pois todos os seres humanos podem estar em lugares diferentes, mas todos devem contribuir para o bem comum, que é a preservação do meio ambiente. Obrigada. Olá, eu me chamo Monique Vamos da Silva e o título do trabalho é Ecoturismo no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, um turismo empenhado para educar e conservar. A motivação para o surgimento do ecoturismo foram os distúrbios ocasionados pelo turismo de massa. A visibilidade do ecoturismo no Brasil se deu a partir da década de 1990, com a ECO-92. Atualmente, as unidades de conservação são os espaços naturais próprios para o ecoturismo no país. A pergunta da pesquisa, o ecoturismo desenvolvido no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, possui afinidade com os propósitos do segmento? O PNMNI é uma unidade de conservação da categoria dos parques municipais. Sua localização está no Maciço Gericino Armadureira Mendanha, em Primesquita e Nova Iguaçu, e o tamanho territorial é de 1.100 hectares de remanescente florestal de mata atlântica. Foi realizada uma pesquisa de campo no PNMNI. Foram 43 ecoturistas pesquisados, e o método utilizado foi um questionário com sete perguntas. Foi observada que os grupos possuíam poucas pessoas em cada um. Os ecoturistas eram, em sua maioria, jovens. A maioria possuía o sexo masculino. E a escolaridade, a maioria possuía de nível superior. Os ecoturistas, em sua maioria, possuíam um entendimento adequado sobre o significado do ecoturismo. Compreendiam a importância de se conservar a área do parque. Eles conseguiam estabelecer uma relação entre o ecoturismo e os processos educativos e conservativos. E eles notaram uma mudança interna e externa com as práticas de ecoturismo. Com tudo isso, concluiu-se de que a atividade ecoturística no PNMNI possui afinidade com os princípios do ecoturismo. Olá a todos. É um prazer participar de mais uma edição do CIGAB. Me chamo Juliane Pereira Zago e apresentarei o trabalho denominado Análise do Perfil de Estudantes de Engenharia Ambiental do CFET RJ, elaborado por mim e pelos meus professores, Marcelo Borges Rocha e Pedro Miguel Marques da Costa. Inicialmente, é importante identificar características pessoais e institucionais dos estudantes para melhor a integração dos alunos nos diferentes contextos universitários. Além disso, a investigação do perfil de estudantes possibilita aos coordenadores dos cursos de graduação a divulgação dessas características para os professores, a fim de que eles possam planejar atividades didático-pedagógicas direcionadas às especificidades de cada estudante. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi analisar o perfil dos estudantes de engenharia ambiental do CFET RJ. Em relação à metodologia, a área de estudo é o CFET RJ, composto por 12 cursos de graduação, dentre eles o curso de engenharia ambiental. A pesquisa foi submetida e posteriormente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Além disso, ela é exploratória, por permitir uma maior familiaridade entre os autores e o tema, qual e quantitativa, tendo em vista que foram elaborados questionários compostos por questões abertas e fechadas, e longitudinal, por abranger todos os sete períodos do curso de engenharia ambiental. Para análise das questões fechadas, foram utilizados gráficos e tabelas utilizando o Excel. Além disso, para análise das perguntas abertas, foi utilizada análise de conteúdo de Bardam. Em relação aos resultados, a maioria dos estudantes pertenciam ao gênero masculino e estavam no primeiro período. Além disso, 77 estudantes possuíam entre 17 e 22 anos e a maioria morava na Zona Norte. Em relação à rede de origem, 56 estudantes eram provenientes da rede particular e 67 possuíam o ensino médio regular. 91 alunos não eram bolsistas e 74 não trabalhavam. Em relação à escolha do curso, 38 alunos falaram que foi por conta da identificação com a área ambiental e 24 alunos relataram que escolheram o Cefete por ser uma instituição de referência. Em relação à conclusão do estudo, percebe-se que nos períodos inifiais possuíam mais alunos quando comparados aos últimos. Além disso, a maioria dos estudantes não trabalhavam, o que significa que apresentavam uma maior disponibilidade para se dedicar à faculdade. Por fim, é importante conhecer o perfil do estudante para que as instituições responsáveis pelo curso de graduação consigam planejar atividades para as disciplinas baveadas na diversidade no perfil de cada estudante. Aqui estão as referências do estudo. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e a Capes pelo Fomento à Pesquisa, ao Cefete a Labdec pela realização do estudo e à Rural pela organização do evento CIGAB. Aqui estão os nossos contatos. Muito obrigada. Eu sou a Roberta Santos, analista de responsabilidade social da Porto do Sul Operações e vou falar sobre a RPPN Caruara, uma prática de educação ambiental na Restinga. Em 2007, com a implementação do Porto do Sul em São João da Barra, a então Fazenda Caruara foi adquirida para ser parte do empreendimento. Posteriormente, porém, com o expressivo diagnóstico de remanescentes de restinga na área da Fazenda Caruara e a presença de espécies da fauna e flora ou ameaçada de extinção ou endêmicas da região, essa fazenda foi então remodelada e transformada pela Porto do Sul junto ao Instituto Estadual do Meio Ambiente em uma modalidade de unidade de conservação. A Reserva Caruara, então, com seus 4 mil hectares de território, surge como a maior unidade de conservação privada de restinga do Brasil. E ainda que com o notório objetivo de preservar o ecossistema de restinga tão impactado ao longo da costa brasileira, apresenta como desafios e ameaças as interferências e ações antrópicas. Por isso, as práticas de educação ambiental, elas se instituem como uma ferramenta fundamental de sensibilização das comunidades do entorno da Caruara, corroborando para mudanças nos cenários de degradação ambiental. As atividades de educação ambiental, então, têm por objetivo disseminar tanto ao trabalhador do Porto, quanto às comunidades de Campos e São João da Barra, conhecimento sobre a restinga e a importância da Caruara na preservação do ecossistema e no desenvolvimento de práticas socioambientais. E como resultado das atividades desenvolvidas entre janeiro de 2019 a setembro de 2020, tivemos como abrangência 3.199 participantes nas ações com as comunidades do entorno e 552 participantes nas ações focadas nos trabalhadores do empreendimento. As metodologias utilizadas nas atividades de educação ambiental foram diversas, abrangendo desde visitas à Caruara, palestras e divulgação de informes, totalizando 40 ações no período citado. E diante de todas as ações realizadas, a percepção adquirida no território era de que quase 4 mil pessoas foram atendidas, porém pouco conheciam sobre a restinga, apesar dessa ser a vegetação nativa de São João da Barra estar presente no seu cotidiano. Era desconhecido pelas comunidades do entorno que a RPP Nicaruara é um instrumento de conservação e preservação da Rixinga e tais percepções reforçam a importância das ações de educação ambiental no território para uma efetiva mudança de perspectiva e atitude frente à conservação da Rixinga. Obrigada a todos pela atenção e segue o meu contato para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Olá a todos, meu nome é Tomás Carnaval, sou formado pela Rural em Gestão Ambiental, também pela Rural faço mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas. Nesse trabalho vamos falar sobre o uso público como forma de desenvolvimento local de regiões que dependem do turismo ecológico. É um estudo de caso sobre a APA do Sana, localizada em Macaé, no Rio de Janeiro. O trabalho foi feito por mim, sob orientação da professora doutora Juliane Milward. Bem, a APA do Sana, ela cobre todo o sexto distrito da região de Macaé. Ela foi criada em 2001, através da Lei nº 2.182. Ela abriga importantes fragmentos de mata atlântica, além de uma riquíssima biodiversidade e rios importantes para o abastecimento do estado do Rio. Ela foi muito procurada a partir da década de 1960, devido aos seus atrativos naturais. Destaquei a vista do peito do pombo, nessa foto à esquerda, e as suas cachoeiras, principalmente as cachoeiras localizadas no córrego do peito do pombo. Muitas atividades são atualmente desenvolvidas dentro da região, incluindo o cachoeirismo, o rafting, a escalada, a observação de pássaros e o acampamento. Bem, a metodologia, como eu tinha dito, é um estudo de caso, foi feita de forma descritiva, documental e bibliográfica. O desenvolvimento local gira totalmente em torno dos seus atrativos naturais. As atividades econômicas são totalmente ligadas ao turismo ecológico, seja como pousadas, restaurantes, campings. A região sofre com a ausência do poder público, principalmente nas trocas de mandatos entre os governantes. E essa ausência, como consequência, ela gerou conflitos entre atores sociais. Isso representa um risco ao desenvolvimento local. Bem, a região apresenta alguns outros desafios que necessitam ser enfrentados para conseguir conciliar os propósitos pertinentes à humanidade de conservação e o desenvolvimento local. Bem, alguns desafios foram destacados, incluindo as queimadas, o uso de agrotóxicos, as vias de acesso e os serviços insuficientes de telecomunicação. Bem, como conclusão, a região do SANA, assim como diversas outras regiões que dependem do turismo ecológico, elas necessitam se adaptar à lógica do desenvolvimento sustentável. Por sua vez, esse processo precisa ser inclusivo, com o respaldo da comunidade local. O turismo econômico, ele já é uma alternativa para o desenvolvimento da economia local, principalmente dos pequenos distritos, e não podemos separar o movimento de proteção dos nossos ecossistemas, da nossa biodiversidade, das culturas, dos povos tradicionais, do combate à pobreza. Bem, de forma breve, é isso. Muito obrigado. Bom evento a todos. E é isso, gente. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Beatriz Cândido Alonso. Vou apresentar o trabalho sobre a determinação de cadmo, chumbo e níquel, presente em partícula de total suspensão e sua relação com a qualidade do ar no município de Volta Redonda. Devido ao impacto na saúde humana relacionado aos metais, presente em partícula de total de suspensão, o presente trabalho tem como objetivo determinar a concentração desses metais durante os anos de 2016, 2017 e 2018 e comparar o limite estabelecido pela Conoma 03 de 1990 e a revogada Conoma 491 de 2018. A metodologia do trabalho se deu através da coleta e da análise. A coleta foi feita através de amostrador de grande volume, conhecido também como raio-vol. Esse amostrador foi instalado em uma das principais avenidas do município, tá? E o funcionamento dele se deu através de um período de 24 horas e seguindo as datas que são impostas pelo órgão ambiental vigente no estado do Rio de Janeiro, o INEA. E todas as análises foram feitas no espectrofotrômetro do Laboratório de Meio Ambiente da Companhia Siderúrgica Nacional. Os resultados obtidos através da análise foi possível fazer a comparação na Conoma. Então, no gráfico à esquerda de vocês é o gráfico das concentrações médias anuais dos metais. E a Conoma, tanto a 03 de 1990 quanto a 491 de 2018, estabelece o limite de 0,5 micrograma por metro cúbico para o metal chumbo. Apenas esse metal que tem o limite estabelecido pela Conoma, tanto a 03 quanto a revogada 491. Então, se pegarmos o chumbo, o cádmio e o níquel, também seguindo esse limite, é possível observar que nenhum desses três metais ultrapassou o limite para o chumbo que é de 0,5 micrograma por metro cúbico. O gráfico à direita de vocês é o gráfico de concentrações médias anuais das partículas de sua tais de suspensão. Também é possível observar que nenhuma das três concentrações médias durante os três anos ultrapassou o limite anual da Conoma de 80 micrograma por metro cúbico, nem o limite diário da Conoma, que é de 240 micrograma por metro cúbico. Então, é possível concluir que os resultados obtidos, tanto as concentrações médias dos metais, tanto as partículas de sua tais de suspensão, atenderam ao limite estabelecido pela Conoma. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa tarde. Eu sou a Josiane, da pós-graduação em Engenharia de Biosistema da UF. Meu tema está relacionado à caracterização da qualidade e produtividade da biomassa do BRS Capiaçu como fonte alternativa de energia cultivado em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Esse tema é de suma importância para a humanidade, que diz a respeito de combater rapidamente as mudanças do clima, eventos climáticos extremos no mundo inteiro, que têm relação direta com o aquecimento global. Nesse contexto, utilizar a biomassa vegetal como alternativa ao uso de combustíveis fósseis proporciona menor emissão de gases do efeito estufa. Nesse sentido, o uso do capim-elefante, o BRS Capiaçu, para a produção de biomassa como fonte alternativa de energia é justificada por sua elevada produtividade. Logo por ser um tema de suma importância, o estudo foi direcionado com o objetivo de utilizar o capim como biomassa para a fonte alternativa de energia. Então, após o estudo realizado, concluímos que altas taxas de valores do poder calorífico associadas com alta produtividade, confirmam que a planta, no seu corte aos 150 dias, que o BRS Capiaçu tem potencial para ser utilizado como fonte energética cultivada ali nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer por participar do 9º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade. Obrigada. O presente trabalho, intitulado Números do Cadastro Ambiental Rural na Região Norte Fluminense, compõe o 9º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade. E eu, Flávia Ribeiro Vilela Fernandes, tenho a satisfação de apresentá-lo. O novo Código Florestal estabelece normas para a proteção da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito, exploração florestal e assuntos relacionados. E uma das inovações da lei é a criação do Cadastro Ambiental Rural. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país, constitui-se no primeiro passo para a regularização ambiental. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Os dados da série histórica anual de realização do CAR foram obtidos no portal eletrônico SICAR e se referem ao período de 2014 a 2017. A região norte-fluminense é composta por nove municípios e abrange o maior município em extensão territorial do Rio de Janeiro, além de municípios que possuem em sua base econômica diversas atividades agrícolas. A região norte-fluminense, em 2017, abrigava um total de 28.233 propriedades rurais passíveis de cadastramento ambiental rural, destacando-se o município de Campos dos Goitacazes, com o maior número de imóveis rurais da região. A interdependência existente entre o número de CAR realizados e o número de imóveis rurais nos municípios do norte-fluminense é apresentada no gráfico, onde a proximidade entre os marcadores representa a autocorrelação entre as variáveis analisadas. Com isso, podemos identificar que o município de Cardoso Moreira destaca-se no que tange a eficácia do cumprimento dessa nova legislação, pois apresenta um número total de CAR próximo ao número de imóveis rurais existentes. Seguindo o mesmo padrão, pode-se identificar os municípios de Kissamã, Conceição de Macabu e Carapebus. Em contrapartida, a análise aponta uma baixa correlação entre o número de CAR e o número de propriedades rurais em Campos dos Goitacazes, embora esse seja o maior município com imóveis rurais do norte-fluminense. É possível constatar que a maioria dos municípios apresentou relevante crescimento no número de cadastros no período de 2015 a 2016. Com efeito, o presente trabalho destina-se a contribuir com informações para subsidiar políticas, programas, projetos e atividades de controle, monitoramento e planejamento ambiental na região norte-fluminense. Olá, meu nome é Bruna Benazio Vieira e este trabalho foi realizado junto a Micaela e Mildes de Azevedo. O estudo intitula-se como Agricultura Orgânica e Multifuncionalidade, a percepção dos agricultores na comunidade rural do Brejal, Rio de Janeiro, Brasil. A agricultura familiar é responsável pela produção de cerca de 80% da alimentação mundial, colaborando no desenvolvimento socioeconômico de áreas rurais. É importante destacar a multifuncionalidade da agricultura, no qual aborda um complexo de contribuições que sustentam a expansão econômica, ecológica e social. Nesse contexto, o objetivo do estudo constituiu em investigar a multifuncionalidade da agricultura orgânica familiar por meio da percepção dos agricultores e avaliar como essa prática pode interferir na sustentabilidade social e ecológica da comunidade rural Brejal. A comunidade está situada em Petrópolis e destaca-se pelo seu pioneirismo na agricultura orgânica da região. Para este estudo, foram visitadas 15 propriedades. O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética na Pesquisa. Posteriormente, iniciaram-se os campos, com entrevistas semestruturadas por meio do roteiro com perguntas pré-elaboradas. Os entrevistados afirmaram que, inicialmente, houve uma grande resistência em relação à introdução do manejo orgânico, uma vez que as gerações anteriores utilizavam agrotóxicos em massa. Entretanto, perceberam que o acréscimo na geração de renda dos orgânicos e a oportunidade de conquistar seus consumidores era um grande benefício. É necessário destacar a assistência técnica e o acesso democrático aos sistemas de produção mais adequados, uma vez que asseguram a sustentabilidade social dos produtores. 72% dos entrevistados recebem algum tipo de apoio no processo produtivo. Entretanto, uma pequena parcela não possui acesso aos benefícios, demonstrando a necessidade de universalização da oferta de programas. Na comunidade, os entrevistados relatam a diversidade de plantas como um grande diferencial em suas lavouras. A agricultura orgânica estimula a diversificação produtiva, e oferta produtos que são incomuns no agronegócio. Além disso, a produção associada a ações conservacionistas evidencia-se nas propriedades visitadas. Em iniciativas como a GEVAP e CEIVAP, também são responsáveis pela concepção de serviços ambientais associados à disponibilidade hídrica, à biodiversidade e à regulação do clima, com projetos de restauração e conservação florestal. Outro benefício associado à agricultura orgânica apontada é o turismo rural, o qual demonstra-se como uma importante estratégia de desenvolvimento socioeconômico. Com o circuito ecoturístico, a comunidade desenvolveu diversas pousadas, restaurantes e trilhas, garantindo a autossuficiência financeira na localidade. Sendo assim, a agricultura orgânica na comunidade brejal denota multifuncionalidade por meio de atividades geradas pela assistência rural, turismo e ações sustentáveis, abrangendo dimensões socioeconômicas, ecológicas e culturais na comunidade. Boa tarde a todos. O meu trabalho chama Germinação e Sobrevivência de Duas Espécies Arbórea em Rejeito de Mineração do Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Meu nome é Alessandro Lopes Caetano, sou mestre em Ciências Ambientais pela Unifal. Introdução. O rompimento. Esse rompimento da barragem de Fundão foi em 2015, sendo um total de 55 milhões de metros cúbicos de lama que se espalhou chegando até no mar e ocorreu uma grande destruição do ambiente natural, de vilarejos e perca de vida. Essa imagem ilustra a barragem aonde ela estourou. A gente pode perceber que ela percorreu todo isso e foi desaguar no Oceano Atlântico. Aqui em Bento Rodrigues, Minas Gerais, uma das primeiras cidades que a lama passou, a gente pode ver que era uma cidade, uma cidade, um vilarejo e depois do acidente ficou totalmente, praticamente encoberta. Então o objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação e sobrevivência de Duas Espécies Arbóreas nativas no Rejeito, sendo semente Senostigma pluvioso, variação Peltoforoides, conhecida popularmente como Sibiperiuna, e Cedrela Fisilis, conhecida popularmente como Cetro. Aqui é a montagem do experimento, para a gente ter uma noção de como foi no início da germinação e as plantinhas depois de um tempo. Agora eu vou falar um pouco do material e método. As sementes foram usadas, 120 sementes por espécie. As sementes de Sibiperiuna foram bebidas em águas destiladas por 8 horas. A de Cedrela foram escarificadas e seguirem bebidas em águas destiladas por 12 horas, tratadas como fungicida Capitana 500, devido à ocorrência de fungos. A montagem foram colocadas diretamente na lama, como pode ver na foto, em vasos plásticos de 500 ml com 400 ml de lama. A lama foi mantida em capacidade de campo. As condições do ambiente foram em foto período de 12 horas, temperatura em torno de 23 graus e umidade relativa de 60%. Isso foi em uma sala de germinação que a gente usou. A duração de cada etapa. A germinação foi medida após 45 dias de tratamento, considerando o alongamento hipocótilo, e após 95 dias para testar a sobrevivência. Resultados. A semente de Sibiperiuna apresentou uma germinação de 33,3% e de Cedro 11,6%. A sobrevivência foi respectivamente de 85% para a Sibiperiuna e 64,2% para o Cedro. Conclusão. A lama em capacidade de campo limitou a germinação e sobrevivência do Cedro, não apresentando bons resultados se comparados com a Sibiperiuna, que apresentou maior sobrevivência na lama, indicando ser uma espécie potencial para ser usada em reflorestamento nas áreas devastadas pela lama. Essas foram as minhas referências e muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe e eu vou apresentar o artigo sobre o título Análise da Fragilidade Ambiental da Bacia do Córrego Alegria, em Uberaba, Minas Gerais. Em busca do título de Alparque, a cidade de Uberaba precisa atrelar o desenvolvimento econômico à prática sustentável. De vital importância no município encontra-se a APA do Rio Uberaba, que é essa região de verde em destaque no mapa. Ela é responsável pelo abastecimento hídrico da cidade e está frequentemente exposta a ações e gradantes. Na APA, evidencia-se a subbacia hidrográfica do Córrego Alegria, cujos estudos anteriores apontam como uma área com alto grau de degradação ambiental. Desse modo, o objetivo do estudo foi identificar a fragilidade ambiental dessa bacia hidrográfica utilizando técnicas de geoprocessamento. As técnicas se basearam na metodologia de Ross, em 1994, em que a declividade e a morfologia da bacia foram usadas para calcular a fragilidade do relevo, que associadas ao solo, ao tipo de solo que existe na bacia, resultou na fragilidade potencial, que, quando associadas ao uso e ocupação atual do solo, gerou os dados de fragilidade emergente. Então, a fragilidade do relevo é fortemente influenciada pela declividade, com o seu grau de fragilidade sendo controlado pelas classes morfológicas. Isso é evidenciado no mapa devido a essas classes curvas que estão obedecendo as classes de declividade encontradas na bacia. A fragilidade potencial, ela possui um aumento no risco ambiental devido à presença de latossolos que ocupam toda a bacia, que acabam uniformizando essa fragilidade natural da bacia, deixando ela como média, médio grau. Por fim, a fragilidade emergente, quando nós associamos o uso e ocupação, nós temos alguns pontos de atenção, principalmente no que tange os solos expostos e as áreas ocupadas por edificações, que aumentam bastante o grau de fragilidade. Além disso, pontos, classes, áreas ocupadas por agricultura e pastagem também acabam alterando um pouco a fragilidade e aumentando ela. Desse modo, nós conseguimos concluir que o relevo é controlado, a fragilidade do relevo é controlado pela declividade, que concentra os maiores graus ao longo do vale do córrego principal. A fragilidade natural da bacia, ela é média e ela é controlada principalmente pelo relevo do que pelos tipos de solo. E por fim, as áreas ocupadas por solo exposto e edificação, elas acabam aumentando bastante o grau de fragilidade emergente da bacia. É isso. Boa tarde, muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Cintia Milana Bernardina de Lima. Eu sou aluna do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Estudo dos Resíduos Vitreos Gerados em Vidraçarias na cidade de Guatu, Ceará. Este estudo é fruto da minha monografia apresentado ao curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande no ano de 2017. O presente trabalho teve como objetivo geral analisar e propor medidas para a destinação e a disposição final dos resíduos vitreos gerados em vidraçarias na cidade de Iguatu, Ceará. O município de Iguatu localiza-se na região centro-sul do estado do Ceará. Para o desenvolvimento desses estudos, nós tivemos como base uma pesquisa bibliográfica, sendo que esse estudo foi realizado entre os dias 27 e 29 de junho de 2017. Iguatu possui 11 vidraçarias, sendo que dessas 11, apenas 7 foram solicitas a responder o questionário e 4 optaram por não responder. Também foi realizada uma pesquisa de campo com o intuito de conseguir informações acerca do tema abordado por meio da aplicação de questionários em 7 vidraçarias, sendo que essas vidraçarias foram identificadas como A, B, C, D, E, F, G. Bom, então assim, a principal contribuição do meu trabalho foi no sentido de perceber que a grande maioria dos resíduos vitreos, eles são descartados, sendo que pouco é reutilizado ou destinado à reciclagem. E o principal problema disso está na disposição dos resíduos vitreos diretamente para o lixão, causando acúmulo, visto que o vidro é um material não biodegradável, podendo ainda causar acidentes com catadores que dependem dessa atividade para sobreviverem. Também constatou-se que por parte do município falta incentivo e fiscalização para a realização de práticas ambientais voltadas à destinação e à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. Assim, a melhor alternativa para a destinação dos resíduos vitreos é a reutilização dos mesmos, podendo ser pela própria empresa ou doação para artesanato, considerando que o vidro é um material altamente versátil. Outra solução também seria a implantação do sistema de logística reversa. E por fim, a principal contribuição deste estudo foi no sentido de analisar a destinação dos resíduos vitreos e mostrar como é tratada essa questão, e então se pensar em melhores formas de reaproveitar esses materiais, preservando o meio ambiente e diminuindo os impactos ambientais causados por ele. Obrigada pela atenção de todos. Olá a todos. Meu nome é Placiano Viana de Lima, Juntamente com a professora Conceição Aparecida, o professor Cassiano e o professor Sirus. Nós elaboramos esse trabalho intitulado Curso de Extensão em Sistema de Gestão Ambiental para Interpretação da Norma ISO 14001-2015, um estudo de caso no IEF Sudeste, Minas Gerais, no campus de Juiz de Fora. A ISO 14001, ela traz aí como primícia o controle de possíveis aspectos e impactos que a empresa pode desencadear no meio ambiente. O objetivo do curso foi trazer os conceitos fundamentais e os requisitos presentes na norma para aplicações práticas de implementação e manutenção de um sistema de gestão ambiental. Tivemos aí duas formas de inscrição, foram divididos em duas grandes turmas durante o ano de 2019, as aulas foram 100% presenciais, com duração de uma hora. A transmissão dos conhecimentos foi desenvolvida através de metodologias teóricas, como a leitura de textos e artigos, a questão prática e expositiva, com dinâmicas em grupo e materiais multimídios. Na segunda turma nós tivemos 30 vagas igualmente na primeira, porém uma busca reduzida, com 21 inscritos. Podia ter sido realizada uma mudança no horário ou nos dias de oferta do curso para atingir outros profissionais. Foram realizadas algumas questões, algumas perguntas na hora da inscrição. 37% não conheciam ou nunca tiveram um conhecimento, um contato com esse tema. Revela através desses dados uma possível demanda do mercado em questão de oferta profissionalizante, ou curso profissionalizante. A questão levantada foi qual era a expectativa dos alunos quanto à relação das aulas. E entre as respostas nós podemos destacar a busca pela educação continuada, nesse caso, o aprimoramento e também a busca por conhecimentos práticos e desenvolvimento profissional. A turma foi constituída nas duas ofertas com a maioria de ensino já superior completo, aposta 28% por profissionais ou alunos já formados em engenharia. Grande parte dos alunos foram pessoas do sexo feminino, uma faixa etária entre 20 e 30 anos. O índice de evasão nas aulas é explicável principalmente pela questão do caráter do curso. Podemos destacar a grande interação dos alunos com os colaboradores, os professores. Na última aula das duas turmas, nós tivemos a presença e participação de profissionais externos, convidados para a roda de debates e também outras dinâmicas, favorecendo aí outras visões para a aplicação dos conhecimentos adquiridos e outras possibilidades. Vale destacar aqui o convite realizado pelo Instituto para a participação de um vídeo documentário institucional. No final de cada turma ofereceu-se aí um coquetel de encerramento e confraternização. Como conclusão, a gente pode destacar que alcançamos aí o objetivo. Participantes, eles adquiriram não só esse conhecimento da norma, mas também conhecimentos básicos de educação ambiental, que foi o mais importante. Percepção de possíveis melhorias na qualidade de vida de todos esses alunos. Agradecer a ProEx pelo todo o apoio financeiro, deixo aqui as referências e agradeço a oportunidade. Olá, meu nome é Gabriel Barros Gonçalves de Souza e nosso trabalho é intitulado Avaliação Contingente do Mercado Consumidor quanto ao Pescado Oriundo de Práticas Sustentáveis. Essa pesquisa foi produzida pela equipe do Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira do UFRJ. A cadeia de valores da pesca tem crescido, tem apresentado um crescente número de interações, o que passa a configurar um ambiente comercial multifacetado em função dos diferentes padrões observados a partir dessas inter-relações. Ao mesmo tempo, os consumidores têm aumentado o seu interesse em relação à origem, à qualidade e às formas de captura do pescado. Nesse sentido, entender essas preferências de consumo pode auxiliar nas estratégias de regulação relacionadas às formas de captura e comercialização do pescado. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial e a aceitação do mercado consumidor em adquirir pescados extraídos de sistemas sustentáveis de exploração pesqueira. Para tal, nossa área de estudo foi o estado do Rio de Janeiro, em que inicialmente nós realizamos entrevistas presenciais em alguns municípios do norte do estado. Entretanto, em função das restrições e isolamento social impostos pela pandemia, nós passamos a usar uma estratégia remota de aplicação de questionários, em que durante dois meses nós disponibilizamos o mesmo questionário a partir do Google Forms. Esse questionário apresentava 27 perguntas que abarcavam aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como a disposição a pagar dos consumidores em relação a um pescado ambientalmente sustentável e socialmente mais justo. Nós observamos que no total obtivemos 458 respostas válidas, sendo que a maioria dos entrevistados eram pessoas do sexo feminino e que estavam numa faixa etária entre 30 e 39 anos. Além disso, 52% dos entrevistados tinham pós-graduação como escolaridade, e também cerca de 60% das pessoas entrevistadas tinham uma renda individual acima de R$ 3.600. Nós observamos também a partir disso que os respondentes de maior renda, maior faixa de renda, tenderam a estar mais dispostos a pagar percentuais maiores pelo pescado, tanto ambientalmente sustentável quanto socialmente mais justo. Considerando especificamente os valores relacionados à disposição a pagar, nós observamos que grande parte dos entrevistados se dispuseram a pagar 10% a mais pelo pescado, tanto ambientalmente sustentável quanto também 10% a mais pelo pescado socialmente mais justo. Os resultados gerados por esse trabalho poderão ser utilizados como subsídios para o manejo ecossistêmico da pesca, uma vez que demonstraram a viabilidade econômica de um aumento de rentabilidade do produtor, desde que associado a práticas que reduzam tanto o impacto social quanto ambiental da atividade pesqueira. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Vinícius Vandelei, sou aluno do mestrado profissional em engenharia ambiental do Instituto Federal Fluminense. Irei agora apresentar para vocês um trabalho de modelagem computacional da bacia hidrográfica do Rio Macaé, simulação de eventos críticos através da ferramenta MoidLens. A nossa área de estudo é a bacia do Rio Macaé. Essa bacia está localizada na região hidrográfica 8, no norte do estado do Rio de Janeiro. Após diversas etapas de modelagem computacional, chegamos ao delineamento da bacia hidrográfica, com toda a rede de canais e rios aqui, conforme a figura 2. Ao final da nossa simulação, chegamos à elaboração deste mapa, como o comportamento do escoamento superficial ao longo aqui de toda a bacia hidrográfica. Como podemos observar, temos um escoamento superficial mais elevado, nas regiões aqui de amarelo e vermelho, próxima à foz do Rio Macaé. O modelo computacional elaborado mostrou-se adequado na primeira simulação e apresentou resultados satisfatórios. Pode-se ressaltar que os dados utilizados na simulação podem ser refinados com estudos mais profundos do uso e cobertura do solo, alterando assim o coeficiente de Manning ao longo da rede de drenagem e da bacia hidrográfica. Quanto ao dado de precipitação utilizado no modelo, constante no valor de 3 mm por hora, foi satisfatório para a simulação de um evento crítico de chuva, num período de 48 horas. Porém, estudos mais avançados da precipitação podem gerar resultados mais próximos da realidade, como modelos de chuva variando no tempo e no espaço. Conclusão Os resultados alcançados indicam a viabilidade técnica de aplicação da simulação computacional com o uso do software Moidland como ferramenta de análise de chuvas extremas em bacias hidrográficas com formação complexa. Considerando a diversidade da rede de canais e das características do relevo do caso estudado de Macaé, conclui-se também que a técnica pode ser aplicada em qualquer bacia hidrográfica com características semelhantes. Obrigado. Meu nome é Luísa Pessoa, vou apresentar o trabalho intitulado como Monitoramento do Badé de Mira, Misteroperca Cotirostris, e a importância da pesca artesanal na Baía da Ilha Grande, experiências na Estação Ecológica de Tamojo, Rio de Janeiro, Brasil. Inicialmente, vale salientar a importância da pesca artesanal para o contexto da região da Baía da Ilha Grande, que é onde a Estação Ecológica de Tamojo está localizada, e onde a gente fez o monitoramento do Badé de Mira, que é a espécie Misteroperca Cotirostris, que tem uma importância muito grande social e econômica e histórica para a questão da pesca artesanal. E o nosso objetivo é monitorar a espécie Misteroperca, o Badé de Mira, nas áreas internas e externas da Estação Ecológica de Tamojo, Ezequio Tamojo, investigando possíveis variações na abundância, além de contextualizar a importância da Estação Ecológica para a proteção de espécie-alvo da pesca. Aqui a gente tem um mapa das áreas que foram monitoradas. Vale salientar que esse trabalho é feito num contexto de monitoramento mais amplo, onde o monitoramento é feito de mais de uma espécie, aproximadamente 48, e eu trago aqui para conversar especificamente uma espécie, que é o Badé. Mas o monitoramento é feito nessas três ilhas, Ilha Araraquara, Ilha Sandre e Ilha Comprida. A bolinha azul é Araraquara, a bolinha verde é Sandre e a bolinha vermelha é Ilha Comprida. Sandre é uma ilha totalmente protegida pela Estação Ecológica de Tamojo, Ilha Comprida é desprotegida, ela não faz parte da área da estação, e a área da aquarela é parcialmente protegida, porque lá existe um termo de compromisso com pescadores artesanais da região. E aqui a gente tem como resultado um gráfico, os dados são jogados numa plataforma do Excel e a gente faz o cálculo, e também trazendo a perspectiva do desvio padrão, que é essa linhazinha em cima das barras, e a gente consegue perceber uma tendência da espécie de aparecer em maior quantidade e mais vezes na Ilha Sandre, que é a ilha que faz parte da Estação Ecológica de Tamojo. Apesar de a gente conseguir enxergar essa variação no gráfico, ela não é estatisticamente comprovada, porque a gente precisa de mais tempo de campo, de mais trabalhos de campo, de mais análises com uma maior escala temporal. Então a gente não observa a diferença significativa entre as ilhas protegidas e desprotegidas, estatisticamente falando, mas é possível observar que a espécie ocorreu de maneira mais regular ao longo das estações do ano nas ilhas da Ezequie, especialmente a Ilha Sandre. Vale salientar a importância de conversar sobre o efeito de espalhamento, entender a Baía da Ilha Grande como um ambiente de múltiplos usos, na verdade um território de múltiplos usos, com vários atores sociais, e isso só reforça a importância da Estação Ecológica de Tamojo para a região. Além de apresentar uma necessidade muito grande de pensar trabalhos com essa questão mais social. Aqui a gente tem as referências e muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carli da Silva, meu trabalho é sobre o diagnóstico ambiental do baixo curso do Córrego dos Pelões, Três Rio e Rio de Janeiro. O bairro dos Pelões vem sofrendo com a urbanização desenfreada, o que traz diversos impactos negativos para o bairro, inclusive a pressão nos corpos hídricos. Em amarelo, nós conseguimos ver a APA do Vale do Mundo da Toro. Em vermelho, a bacia hidrográfica dos Pelões. Em azul, mais escuro, a drenagem principal do Córrego dos Pelões, onde o nosso trabalho teve um enfoque no baixo curso. O objetivo do nosso trabalho é realizar um diagnóstico ambiental visual que possa mostrar para a gente a dimensão dos reais impactos que estão acontecendo nesse corpo hídrico e, assim, propor medidas de conservação e recuperação visando a melhora da qualidade da água e da quantidade e também da qualidade de vida da população local. O trabalho foi realizado a partir de uma adaptação da metodologia do Protocolo de Avaliação Visual de Leitos Fluviais, versão 2, desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em parceria com a Demetria Conservancy. Foram selecionados oito pontos representativos nesse baixo curso do Córrego e, nesses oito pontos, foram analisados nove elementos. Condição do canal, aparência da água e condição da vegetação ripária são um deles. Esses elementos foram pontuados de 0 a 10, onde 0 era a pior nota e 10 a melhor nota. A partir dos resultados, nós conseguimos observar que a condição do Córrego, do baixo curso do Córrego dos Pelões, é alarmante, apresentando encoraçamento de corredeira 100% com nota 0, baixa cobertura do docel, enriquecimento de nutrientes sempre com nota baixa, presença de esgoto e má condição da vegetação ripária. Com isso, podemos observar que o baixo curso do Córrego dos Pelões apresenta situação alarmante, onde a população pode acabar se contaminando por patógenos e tendo problemas de saúde. Então, é fundamental que haja uma recuperação tanto das áreas de preservação permanente, das APPs de rios e de nascentes, e também uma cobrança do poder público para que essas medidas sejam tomadas. É fundamental, portanto, o trabalho da avaliação visual, trazendo para a gente todos esses problemas que acontecem no Rio e tendo como principal objetivo propor essa medida de recuperação das matas ciliares. Aqui são algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Trindade e eu sou o apresentador do trabalho sobre o cenário da COVID-19 na região centro-sul cluminense. Além de mim, os outros autores são a Ana Carolina Silva, o Felipe Vasconcelos, o Tiago Eustáquio, a Yasmin Costa Vargas, o Pedro Siqueira, a Sabrina Faria, a Francis Mara Mendes e a Olga Venimar. Como sabemos, o COVID-19 foi declarado uma pandemia pela OMS a partir do dia 11 de março de 2020. Tendo em vista essa informação, nós decidimos analisar a proliferação dos casos nos municípios pertencentes à região sul-fluminense. Foram registrados dados divulgados por cada prefeitura de março a setembro. O grupo se empenhou na coleta e organização desses dados. Sendo uma fonte muito fértil para a ciência, os primeiros objetivos foram analisar as variações temporal e espacial dos casos e comparar os dados de cada município para identificar as cidades mais ou menos fragilizadas. Como é característico de doenças virais, o percentual de contágio acelerou no primeiro mês que foi abril, tendo uma média de 784% no aumento de casos registrados em maio comparado ao mês anterior. Após isso, foram registradas médias de 274% em junho, 203% em junho e mantendo o avanço temporal regressivo. Trezinhos é a cidade mais populosa da região e ela apresentou 25,7% contaminados por mil habitantes, sendo a mais fragilizada entre elas. A cidade possui o maior centro comercial e polo industrial regional. Segundo a CEPERG, teve crescimentos do PIB absoluto e per capita significativamente superiores ao entorno a partir de 2005. As populações das cidades vizinhas dependem do comércio tririense, sendo assim, o percentual de deslocamento para o município é muito representativo. Sem dúvidas, a política sanitária mais eficiente foi a de Patidio Férez, com 5,8% contaminados por mil habitantes. Apesar do turismo rural ser muito representativo para a sua economia e ela ter uma densidade demográfica superior à Paraíba do Sul, o segundo mais populoso e mais fragilizado dos municípios da região. Trabalhos de monitoramento, distribuição e comportamento do coronavírus, além de medidas preventivas, precisam continuar em todo o país, tendo em vista o fato de ainda estarmos passando pela pandemia, que tem impactos muito sérios para a saúde, a economia e o meio ambiente. Fique em casa. Olá pessoal, meu nome é Luan, o título do meu trabalho é análise espaço temporal da paisagem da Água bem posta, Três Rios e Rio de Janeiro. Esse trabalho parte da questão da conservação da biodiversidade. Atualmente, uma das principais dificuldades nessa área é a definição de novas estratégias e ferramentas que tornam esse processo mais simples e a ecologia da paisagem e as métricas de paisagem se apresentam como uma nova alternativa para tornar esse processo mais prático e o objetivo do trabalho é realizar através do uso dessas ferramentas de ecologia da paisagem uma análise da variação espaço temporal da paisagem da APA bem posta entre os anos de 1990 e 2018. Essa é a nossa área de estudo da APA bem posta. Ela é a maior unidade de conservação do município de Três Rios. Ela abrange aproximadamente 60% do território do município e foi criada no ano de 2012 através de um decreto municipal. A metodologia que nós aplicamos no trabalho envolveu a obtenção de cartas de uso e cobertura do solo a partir de dados do MAPBiomas para os anos de 1990, 2000, 2010 e 2018 e através do uso de sistemas de informações geográficas foram aplicadas métricas de paisagem Essas métricas foram agrupadas em métricas de área e borda métricas de forma métricas de interior e métricas de agregação Esses são os mapas de uso e cobertura do solo para cada um dos anos analisados no território da APA e esses dados eles mostram para a gente que no território da APA tem ocorrido um processo de fragmentação florestal Nós temos uma queda de 60 hectares de área de cobertura de mata entre os anos de 2010 e 2018 justamente o período onde a APA foi criada Nós temos a redução do tamanho dos fragmentos florestais também verificamos um aumento das áreas sujeitas ao efeito de borda uma redução no número de áreas de núcleo também entre 2010 e 2018 e uma redução do tamanho dessas áreas de núcleo além de um aumento significativo no número de fragmentos florestais analisando a paisagem como um todo nós temos uma redução da matriz dominante que era de área de pastagem em contrapartida nós temos o surgimento de novas áreas destinadas à agricultura o crescimento das áreas não vegetadas surgimento de florestas plantadas e também o aumento nas áreas edificadas e a partir desses resultados nós podemos concluir que essa metodologia se mostrou eficaz na análise da variação espaço-temporal da paisagem identificando os problemas como a perda de cobertura florestal fragmentação e a diversificação da paisagem e indicamos também a necessidade de políticas que busquem regularizar e promover o desenvolvimento sustentável do território da APA evitando que esse problema se agrave futuramente essas são algumas referências utilizadas na apresentação e muito obrigado o zoneamento ambiental da bacia do córrego Ipiranga Juiz de Fora Minas Gerais e o objetivo do trabalho é propor uma elaboração do zoneamento ambiental para a referida bacia hidrográfica essa bacia hidrográfica ela está localizada ao sul da cidade de Juiz de Fora localizada em Minas Gerais e ela apresenta ocupações irregulares grande falta de áreas verdes córregos retificados e canalizados alto número de inundações e deslizamentos de terra como material e métodos o trabalho se fez da seguinte forma primeiro foi feito o levantamento bibliográfico para entender os conceitos de paisagem e os temas base hidrográfica e planejamento ambiental posteriormente feito o levantamento cartográfico de cartas topográficas fotografia aérea mapas primários e trabalho de campo em seguida a confecção de mapas temáticos sendo eles de localização aspectos sociais e aspectos físicos em seguida foram gerados documentos finais que foi a caracterização ambiental e diagnóstico ambiental que possibilitaram realizar o zoneamento ambiental como resultado de discussão gerou-se esse mapa em que existem quatro zonas que foram identificadas quatro zonas a roxa que é a área edificada a verde que é a área de conservação ambiental a vermelha que é a área de recuperação ambiental e a laranja que é a área de uso múltiplo a área edificada ainda inclui nessa categoria as áreas que atualmente estão sendo ocupadas por edificações e apresentam extensas áreas de impermeabilização do terreno e por ser uma área que já se encontra instalada ideal a partir de medidas preventivas para que os eventos de ordem natural que venham a ocorrer não cause impactos negativos para a população as áreas de conservação ambiental existe é um número reduzido de áreas de vegetação arbórea tornando-se necessário conservar-se que já existem e pode servir de espaço para prática de recreação que não sejam agressivos ao meio e tem as áreas de recuperação ambiental que são áreas que em algum momento sofreu com a derrubada de árvores ou com queimados até mesmo algum tipo de plantação e que por isso gerou empobrecimento do solo mas essas áreas futuramente podem se tornar áreas de uso múltiplo como também áreas de conservação ambiental e tem as áreas de usos múltiplos que apresentam espaços sujeitos a processos de ocupação podendo ser realizadas assentamentos residencial comercial de serviços ocupação por loteamentos conjuntos habitacionais ou indústrias com baixo potencial poluidor entre outras atividades como considerações finais tem-se que o entendimento de paisagem do sistema para a realização do trabalho eles foram primordiais assim como a adoção de bacia hidrográfica como unidade de análise também a aplicação de técnicas de geoprocessamento que foram primordiais para executar o trabalho e a realização do diagnóstico ambiental pois permitiu conhecer melhor a bacia e para futuras intervenções no local forma-se fundamental levar em consideração o zoneamento ambiental aqui Boa tarde a todos meu nome é Lennon graduando do curso de engenharia florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro temos como título do trabalho estratégias para a restauração e recuperação da microbacia hidrográfica do Rio 5 de Novembro na região sudeste do Brasil a região do Vale do Canão fica localizada no município de Santa Tereza Espírito Santo representa uma das nascentes do Rio 5 de Novembro região usada para a agricultura e subsistência desde a chegada dos imigrantes e também para o abastecimento dos produtores rurais a introdução de lavas culturas como eucalipto e café além da produção leiteira somados ao mau planejamento quanto ao manejo são dos agravantes da degradação das zonas de abastecimento da nascentes da região o trabalho tem como objetivos propor estratégias para a restauração da microbacia hidrográfica do Rio 5 de Novembro a implementação do uso de técnicas conservacionistas de uso e manejo do solo e da água e técnicas de nucleação foi feito o levantamento das características do meio físico do município de Santa Tereza com base nos dados do INCAPER é uma região que apresenta temperaturas amenas morfologia acidentada e de amplação de chuvas há a presença da reserva biológica Augusto Russo é uma reserva biológica importante pois sua cobertura vegetal é de mata atlântica o risco de novembro é formado por dois nascentes uma proveniente da reserva e outra da Serra do Cana com o auxílio do Google Earth foram delimitadas áreas do mapa correspondente ao uso da região as áreas de risco são áreas suscetíveis à erosão as áreas de eucalipto também que são localizadas geralmente em áreas com declividade superior a 45% as áreas de afloramento rochoso e as áreas de produção de café para cada tipo de área será utilizado um método para áreas agricultáveis será utilizado o sistema de plantio direto e sistemas agroflorestais que visam melhorar as condições do solo nas áreas de declive serão utilizados transposição de galharis e poleiros artificiais visando a reintrodução da fauna e flora naquela região a falta de assistência técnica somada a falta de informações relacionadas à importância do papel ambiental junto à ausência dos órgãos estaduais dão continuidade a esse mau planejamento ressaltando cada vez mais a importância de práticas conservacionistas as técnicas utilizadas devem ser realizadas seguindo a legislação ambiental levando em consideração a integração dos produtores rurais é importante também ações de educação socioambiental com participação dos órgãos responsáveis visando melhora da qualidade de vida e do ecossistema gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em agronomia em ciências do solo da Rural por ter ajudado a montar esse projeto Olá pessoal meu nome é Maxwell Pereira de Pado e o título do meu trabalho é Crescimento Inicial de Copaifeira Languesdor em rejeito de mineração do rompimento da barragem de fundão em Mariana, Minas Gerais e sob duas condições hídricas esse desastre em Mariana causou um grande impacto socioambiental e é considerado o maior desastre desse tipo no mundo tanto pelo volume de rejeito derramado quanto pela extensão dos danos ambientais então é preciso reflorestar as áreas impactadas e a sazonalidade da região pode ser um fator de estresse secundário às pandas além é claro do estresse físico-químico causado por rejeito de mineração uma espécie arbórea com potencial de uso em projetos de reflorestamento é a Copaifeira Languesdor popularmente conhecida como Copaíba o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da variação na disponibilidade hídrica no crescimento inicial da Copaifeira Languesdor é a metodologia o rejeito foi peneirado colocado em frascos e semeado com a Copaíba também foi determinada a capacidade de campo desse substrato pelo método gravimétrico após a emergência as plântulas foram separadas nos tratamentos sendo em 100% de quantidade de campo e 50% de quantidade de campo com 15 repetições de cada tratamento o experimento ocorreu em sala de crescimento com temperatura de 27 grados Celsius fotoperíodo de 12 horas e umidade relativa em torno de 60% durante 30 dias o crescimento do caule e o número de folhas foi aferido semanalmente ao final dos experimentos as raízes foram lavadas foi medido o comprimento da maior raiz e calculado a área foliar de cada planta uma amostra foi separada para futuras análises anatônicas além disso foi aferido também as massas frescas secas do caule folhas e raízes os principais resultados a altura do caule foi maior nas plantas em 50% da capacidade de campo e o número de folhas não diferiu significativamente o comprimento da maior raiz foi quase o dobro nas plantas em 50% da capacidade de campo e a área foliar também foi maior nessa condição com relação a alocação de biomassa as plantas em capacidade de campo investiram mais recursos para a parte aérea já em 50% da capacidade de campo as plantas investiram mais no sistema radicular e na expansão foliar a massa fresca de todas as estruturas foi menor nas plantas em capacidade de campo a massa seca seguiu a mesma tendência a massa seca total nas plantas em 50% da capacidade de campo foi quase o dobro quando comparado com o tratamento de maior disponibilidade hídrica concluímos então que o rejeito de mineração e a variação na disponibilidade hídrica não impedem o crescimento de cupaifeira langsdorf essa espécie portanto possui potencial para o uso em projetos de refloreçamento das áreas afetadas essas foram algumas das referências utilizadas muito obrigado boa tarde meu nome é Luiz Paulo Osores Cofra sou um dos autores do projeto a urbanização e suas implicações na base hidrográfica de Nova Venécia os outros autores são Gabriela Loivos e Edil Carlos Lopes Lemos segundo Mir 1983 os impactos da ação humana sobre o relevo existem desde que o homem surgiu na terra porém atualmente o impacto é muito maior em função da onipresença e limitada escala de ocupação humana na superfície o processo de urbanização pode gerar impactos no relevo como mostrado na figura 1 em que mostra a poluição do rio Tietê e na figura 2 uma grande cidade da Europa que apresenta problemas de impermeabilização do solo a cidade de Nova Venécia está localizada na região noroeste do estado do Espírito Santo ela é cortada pelo rio Cricaré e a ocupação começou às margens do rio e foi em direção aos morros de grande deprividade o processo de urbanização desordenada da cidade gerou impactos ambientais e analisá-lo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade como nessa imagem podemos verificar as construções das margens do rio fez com que ele passasse praticamente canalizado pela área urbana do município a metodologia consistiu numa revisão da literatura específica o uso de censureamento remoto para observar transformações espaciais de sítio urbano da bacia através de imagens de satélites dos anos de 1970 até 2018 assim como coleta de amostras de água em loco e a realização de análise fisico-química e bacteriológica em laboratório para identificação de fontes potencialmente poluidoras de água através da interpretação de dados observamos que a morfologia de diversas áreas da cidade sofreu alterações principalmente entre os anos de 1985 a 2015 que foi quando se instalou no município a indústria de mineração que realizava exploração de rodas ornamentais entre diversas alterações do relevo destaque-se também o seu aterramento de nascentes e poluição de águas superficiais e subterrâneas a figura 6 que possui uma seta vermelha indica a existência de uma nascente em um lote no bairro Iolanda onde está acontecendo o processo de urbanização já na figura 7 mostra uma construção em áreas com grandes equilibridades alterando o relevo das vertentes quanto às análises das amostras de água elas apresentaram a condutividade média geral de 230,5 microcímeas por centímetro a 25 graus Celsius todas as amostras estão contaminadas por nitrato podendo indicar que a poluição é recente ou a fonte poluidora está próxima ao corpo hídrico e 99% das amostras estão contaminadas por coliformes secais possivelmente pela falta de saneamento em 90% da cidade que despeje seu esgoto direto da rede de drenagem da bacia urbana essas são as referências muito obrigado e uma boa tarde Olá a todos eu sou a Daiane e eu venho em nome dos outros autores apresentar o nosso trabalho aqui em Cigado as outras autoras são a Cíntia a Bébora a Isabela a Flaviane a Natália e nós todas somos ex-alunas na Universidade Federal de Rio de Fora o nosso trabalho é intitulado para a titulação geomorfológica fluvial de parte do Rio Paraguinho no município de Rio de Fora Minas Gerais e ele foi realizado durante uma disciplina de geomorfologia fluvial da UFJF bem o objetivo foi realizar uma criatura geomorfológica fluvial de um trecho do Rio Paraguinho estrelas localizando no município de Rio de Fora e Minas Gerais e a gente utilizou as quatro etapas na metodologia a primeira foi uma organização e planejamento de um roteiro de campo esse roteiro ele serviu para a gente se planejar e organizar em termos de quais dias sermos melhores qual é a metodologia quais dados seriam levantados e uma segunda etapa essa etapa foi a prática de campo ela aconteceu nos dias 3 e 10 de março de 2013 e foi nesses dias que foram coletados os dados de profundidade de vazão e velocidade do Rio posteriormente a terceira etapa foi a tabulação desses dados coletados e a quarta etapa foi o mapeamento do mapeamento foram mapeamentos no caso de um modelo de digital de alivação e do uso e cobertura da terra com o fim de identificar quais eram as características do entorno imediato ao Rio e foi construído também um perfil topográfico bem essa é a nossa área de estudo o nosso rio de estudo foi o Rio Paraibuna nesse rio a gente identificou um trecho e nesse trecho que foi o analisado ele foi dividido em seções no caso ele foi dividido em 3 seções esses foram os resultados encontrados a gente constatou que em termos de área e largura a seção 2 foi a maior seção porém em termos de profundidade velocidade e vazão dos rios do rio no caso a seção 3 foi a que apresentou os maiores valores para os cálculos hidrológicos aqui estão algumas fotos dos pontos de pontos do rio Paraibuna e a gente constatou com base nesses resultados uma grande influência da ação trópica na área de estudo a gente constatou que é uma forte influência antrópica principalmente em termos de retificação do rio fazendo com que algumas áreas sejam meandrantes e outras áreas não são meandrantes devido à retificação a gente constatou também que a construção de uma represa que se chama a represa chapéu dúvida chapéu dúvida tem influência direta no controle da vazão em algumas épocas em caso as épocas de grandes cheias do rio e a gente constatou portanto que o processo de produção do espaço ele vem influenciando diretamente nessa caracterização geomorfológica trivial de alguns textos do rio Paraibuna Oi prazer meu nome é Maria Júlia Tavares e eu vim hoje apresentar o trabalho de título Instrumentos para a proteção de recursos hídricos e unidades de conservação o caso do Parque Nacional da Tijo De acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação também conhecido por SNUC as unidades de conservação são territórios e seus recursos naturais incluindo as águas jurisdicionais que possuem características naturais relevantes e são instituídas legalmente pelo poder público em prol da sua conservação Por isso as unidades de conservação são tidas como um dos principais instrumentos para a conservação dos ecossistemas e redução da perda de biodiversidade preservando inclusive os recursos hídricos locais O Parque Nacional da Tijuca com o próprio nome já diz é uma unidade de conservação de proteção integral da categoria parque ele foi criado como resultado de diversas medidas governamentais para a recuperação ambiental ainda no século 19 após uma crise hídrica na cidade do Rio de Janeiro decorrente de uma grande devastação provocada pelo ciclo do café A Política Nacional de Recursos Hídricos tem um papel importante na preservação da água incorporando princípios normas e padrões quanto a sua gestão além de tornar obrigatório a outorga pelo direito de uso de recursos hídricos definindo inclusive que os valores gerados através da cobrança devem ser implementados prioritariamente nas bacias hidrográficas em que eles foram gerados Outro instrumento importante para a conservação das águas é a política do pagamento por serviços ambientais o PSA essa política está baseada no princípio do direito ambiental que é o usuário pagador e o provedor receptor porém ainda não existe uma lei federal que estabeleça as diretrizes para o uso dessa política no país porém no estado do Rio de Janeiro onde encontra-se o Parque Nacional da Tijuca foi implementado em 2011 o programa estadual de pagamento por serviços ambientais que estimula mediante a garantia legal a proteção das unidades de conservação do estado sendo fundamental para gerar fundos que podem ser implementados em ações de preservação por isso pode-se dizer que uma melhor aplicabilidade da política nacional de recursos hídricos está relacionada com o sistema nacional de unidades de conservação uma vez que aumenta-se a fiscalização quanto ao uso dos recursos hídricos e busca-se ampliar a corresponsabilidade entre a população e as organizações privadas com a proteção dessas áreas e seus recursos obrigada pela atenção espero que olá eu me chamo Felipe Ponciano e vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado a regionalização do serviço de saneamento básico e os desafios da universalização do Brasil uma análise exploratória de dados espaciais para os anos 2010 e 2018 serviços de saneamento são fundamentais para a saúde das pessoas no sentido que ajuda a prevenir diversas doenças para o equilíbrio ambiental entretanto ainda temos muito a avançar uma universalização quando todos terão acesso ao serviço de saneamento nesse sentido foi promulgada a lei 14.026 em julho de 2020 que entre outros objetivos incentiva a regionalização do serviço ou seja incentiva o agrupamento de municípios para a prestação conjunta do serviço de saneamento nesse contexto o objetivo do trabalho é verificar a existência de dependência espacial no serviço de abastecimento de álcool e tratamento de esgoto para tanto utilizaremos a estatística global e de Moran para mensurar a autocorrelação espacial das variáveis as variáveis utilizadas no trabalho são provenientes do Sistema Nacional de Informação do Saneamento o ISLIS para os anos 2010 e 2018 são elas indicador de desempenho financeiro índice de atendimento urbano de água índice de atendimento urbano de esgoto índice de esgoto tratado os resultados do trabalho indicam a existência de dependência espacial no serviço de saneamento isso pode ser observado pelo mapa de cluster lisa onde foram formados clusters baixo-baixo nas regiões mais pobres do país ou seja nessas regiões existem municípios com baixos índices de cobertura de saneamento cercado por outros municípios com baixos índices de cobertura de saneamento isso pode ser verificado para todas as variáveis utilizadas no trabalho assim a conclusão que chegamos que os novos blocos tendem a ser formados por municípios semelhantes com grande necessidade de expansão de serviços baixa capacidade financeira o que pode dificultar ou diminuir os benefícios da regionalização um dos objetivos da nova lei também é a maior participação privada no saneamento entretanto devido às características encontradas a participação do governo do saneamento deve permanecer sobretudo nas regiões mais pobres seja pela prestação de serviços ou financiamento os futuros estudos podem caminhar na direção de se utilizar o IDMORAM bivariado para dar robustez maior à análise agradeço a todos pelo interesse ter mostrado na pesquisa agradeço também aos colegas que fizeram trabalho comigo e aos organizadores do evento pela oportunidade Olá sou o Fernando Henrique Vidal França autor do trabalho Caracterização Ídica da Região do Sistema Cantareira no período de 98 a 2019 subsídios fornecidos pelo balanço hidroclimatológico para o entendimento da continuidade da crise de abastecimento da região metropolitana de São Paulo principal objetivo caracterizar a situação ídica da região do sistema cantareira por meio da ferramenta balanço hidroclimatológico no período entre 98 e 2019 realizando discussões sobre os dados da série histórica de precipitação de temperatura do ar associando as informações com a crise que foi evidenciada a partir de 2014 foi feita a revisão bibliográfica coleta dos dados importação e tratamento no Excel representação gráfica elaborados resultados discussão e conclusão a área em questão possui 2.280 km² 45% está no estado de Minas Gerais 55% no estado de São Paulo formado por seis bacias hidrográficas e no estado de São Paulo duas unidades de gerenciamento de recursos hídricos abrangem o sistema cantareira a região metropolitana de São Paulo possui 39 municípios 21 milhões de habitantes o sistema cantareira atende 46% dessa população aproximadamente 10 milhões na cor avermelhada o principal uso e ocupação do solo é para pastais e áreas urbanas e também plantação de eucalipto em relação a precipitação período de chuva de novembro a março período de estiagem de junho a agosto no período de 2014 e 2019 foram observados 21% inferior às médias da série histórica e em 2014 36% abaixo da média principal consequência diminuição das vazões afluentes ao sistema problemas de abastecimento público evidenciando a crise hídrica e a utilização do volume morto que é a reserva técnica através do sistema de bombeamento em relação à temperatura do ar foi observado o valor de eval de transpirações elevados de novembro a março e também em abril a outubro confirmando a influência das estações em relação ao balanço hídrico o déficit hídrico foi evidenciado de abril a outubro e o excedente hídrico de janeiro a março o excedente hídrico geralmente compensa o período seco porém tal fenômeno não foi observado em 2014 início da crise hídrica foram observadas anomalias de precipitação em temperatura por nobre etial e o SOS Mata Atlântica um estudo apresentou que resta apenas 21,5% da cobertura florestal nativa em relação à extensão dos rios 23,5% contra cobertura nativa 76,5% alterados análise integrada do conjunto de dados em prescrito para o objetivo maior de produção das águas o balanço hídrico é uma ferramenta que possibilita conhecer a necessidade de comunidade hídrica de uma interna localidade favorece as decisões em relação ao narracional da água e preservação sistema cantareira situação de déficit hídrico e de excedente hídrico a partir de 2014 hídrico decrescente culminando uma situação de crise hídrica situação não normalizada pela permanência dos registros baixos 2017 e 2018 associação de estudos hidrológicos e outros que tratam da cobertura vegetal possibilita melhor entendimento dos elementos que acompanham a crise hídrica em questão muito obrigado Olá meu nome é Adolfo Oliveira Cravinho estarei apresentando o trabalho análise estatística de parâmetros de qualidade de água de um ponto do Rio Tabapuana no período de 2014 a 2019 o Rio Tabapuana banha os estados de Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo no Brasil sendo responsável pelo abastecimento de inúmeras pessoas ao longo desses estados o Instituto Estadual do Ambiente realiza monitoramento nos diferentes corpos d'água do estado do Rio de Janeiro dentre esses parte do Rio Tabapuana os resultados deste monitoramento representam dados sobre os ecossistemas aquáticos cuja análise e interpretação são fontes de informações para tomar as decisões e para acesso ao público porém é comum que pesquisadores utilizem esses dados dos órgãos de monitoramento para realizar análises adicionais assim o objetivo geral desse trabalho foi analisar estatisticamente parâmetros de qualidade da água disponibilizados pelo INEE de um ponto do Rio Tabapuana entre os anos de 2014 e 2019 visando avaliar se os valores obtidos estavam em acordo com a legislação vigente e também verificar se houve diferença significativa entre os resultados obtidos nos BIEN de 2014 e 2015 e 2018 e 2019 essa pesquisa foi dividida em algumas etapas a primeira etapa levantamento de dados disponibilizados no site do INEE em forma de boletins depois a estação em monitoramento de Bom Jesus Tabapuano como ponto de estudo por fim a análise estatística dos dados e comparação com a legislação vigente como resultado foi possível identificar que apesar da maioria dos parâmetros está em conformidade com a legislação o índice de coliformes termos tolerantes está completamente em desacordo e com média elevada além disso apenas para o PH houve diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% entre os valores médios obtidos nos bienes avaliados como conclusão diante desse resultado é necessário aumentar o tratamento de esgoto nas cidades da bacia hidrográfica do rio visto que a poluição dos recursos hídricos compromete a qualidade e a possibilidade de uso das águas humananciais o lançamento de efluentes de esgoto o investimento em medidas de saneamento podem minimizar os impactos causados pela geração de efluentes obrigada a todos olá eu me chamo Jéssica Gonçalves sou aluna do curso de gênero sanitário ambiental da UFPA irei apresentar o resumo análise dos impactos no descarte irregular dos resíduos sólidos na aula de Coraci Pará que tem como autores eu Jéssica Gonçalves Vanusa Santos Maria Rabelo Rafael Ferreira e Fábio Brito irei falar aqui nesse resumo de forma sucinta como foi feita essa pesquisa desse trabalho que ocorreu na aula de Coraci Pará os resíduos sólidos é uma problemática bastante discutida nos dias de hoje e a questão ambiental não deve seguir ignorada a gente buscou identificar na aula os impactos ambientais sociais econômicos que são gerados com a falta da coletiva dos resíduos que são gerados na aula e que acabou influenciando diretamente no cotidiano dos comerciantes e dos visitantes da aula tendo em vista que ali é um grande comércio para venda de artesanato e muitas pessoas vão nos restaurantes da aula de Coraci com a metodologia desse trabalho foi feito registro fotográfico visita local para fazer a coleta de dados a gente utilizou questionários que foram aplicados com os vendedores para ter ideia de como os comerciantes na aula descartavam seus resíduos como resultado foram contratados que muitos resíduos são descartados no chão ali próximo da aula a gente observou que tem um trapiche que é onde há um embarque e desembarque de pessoas e há um grande fluxo de pessoas que acabam descartando muitos resíduos ali pelo chão e isso acaba propiciando a presença de vetores que geram riscos da saúde pública e compromete também o local que muitas pessoas ali podem acabar não querendo frequentar devido aos resíduos que ficavam sendo descartados de forma irregular mas mesmo assim há um grande fluxo de pessoas na orla e as leixeiras não atendem suficientemente a população ali os comerciantes e frequentadores dela e a gente constatou que muitos dos comerciantes não tem noção do que ser a coleta seletiva e a prefeitura faz a coleta rotineiramente mas não supra os resíduos que são gerados ali na orla então diante disso é necessário que se faça a aplicação de políticas públicas que realmente possam ajudar no gerenciamento dos resíduos da orla para que ocorra a coleta seletiva então uma parceria entre os comerciantes e o poder municipal para assim preservar o meio ambiente e propor soluções para beneficiar a orla e assim passar beneficiando os comerciantes e os frequentadores Olá eu sou o Guilherme Araújo Rocha aluno de mestrado do programa de pós-graduação em engenharia agrícola e ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iria apresentar para vocês o trabalho intitulado como caracterização da codigestão anaeróbica entre o lodo de esgoto e dejeto bovino então nós temos que o crescimento populacional bem como a atividade pecuária eles apresentam um impacto ambiental considerável ao meio ambiente em função dos seus resíduos gerados que não são tratados da forma correta dessa forma para que esse problema seja minimizado algumas soluções devem ser aplicadas e dentre as possibilidades temos a digestão anaeróbica a partir de biodigestores os biodigestores ao serem aplicados a esse substrato apresentarão como resultado o biogás pode ser transformado em energia térmica ou elétrica para que isso possa ser feito é necessário caracterizar esse substrato a fim de obter uma produção de biogás máxima além bem como a destinação final do substrato dessa forma serão analisados o pH a umidade sólidos totais e sólidos volatos assim o objetivo do nosso trabalho é caracterizar o lodo de esgoto e o dejeto bovino como codigestantes anaeróbicos o nosso material e métodos nós utilizamos biodigestores de modelo indiano de bancada com essas seguintes relações com o lodo de esgoto e dejeto bovino o ensaio foi feito em duplicado e aí entramos então nos nossos resultados como podemos notar o substrato do pH ele não apresentou diferenciação estatística entre si apresentando valores abaixo do comum para pH em biodigestores já o digestato teve uma melhora e diferenciou-se estatisticamente entre si nos demais tratamentos apresentando um valor dentro dos parâmetros dentro dos parâmetros necessários entre 6 e 8 de pH já a umidade os substratos eles diferenciaram-se entre si nos demais nos demais tratamentos porém estando dentro dos parâmetros necessários próximos de 90% uma média próxima a 90% de umidade já no digestato apenas os tratamentos 100% do lodo de esgoto 75% do lodo de esgoto apresentados em correlação estatisticamente entre si isso pode ser dado pelo alto valor do lodo de esgoto nesses tratamentos já os sólidos totais sólidos de volá apresentados na redução demonstrando eficiência na codigestão anaeróbica entre o lodo de esgoto e o dejeto bovino no que tange a degradação da matéria orgânica como conclusão a partir dos resultados referentes à caracterização física e química conclui-se que o lodo de esgoto junto ao dejeto bovino apresentaram-se como possíveis codigestantes anaeróbicos a partir do lodo de esgoto a partir do lodo de esgoto contra aивается contra entpet parental e quýpapo até a partir do lodo de esgoto попрос Pití que question southwest os também com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.